Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao maior evento online de educação corporativa. O E-Learn Corporativo está acontecendo em comemoração ao dia do RH, do profissional de recursos humanos. As empresas estão cada vez mais buscando o aperfeiçoamento dos seus colaboradores. Pesquisas recentes mostram que mais de 28% das organizações investem em E-Learn. E hoje, Priscila, teremos um dia recheado de muito conhecimento e muita informação. Isso mesmo. Bom, Thalita, para quem está nos acompanhando ao vivo de todo o país, irá acompanhar palestras com temas variados, como o desafio de se tornar e se manter uma das 50 melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Veremos também como implementar um projeto de E-Learn na organização. E ainda a Web 2.0 e o uso das mídias sociais em educação corporativa. Além disso, teremos a palestra gravada com o tema Por que as melhores empresas para se trabalhar são mais rentáveis? Teremos também a Gestão Estratégia da Educação Corporativa em Instituição Pública, Case e TJMS. E o tema, o autoconhecimento como diferencial competitivo? Você verá Universidade Corporativa Virtual como solução para pequenas e médias empresas. E para encerrar a programação do dia, será apresentada uma mesa redonda com o tema Desafios da Educação Corporativa. Bom, então vamos dar início à nossa apresentação. Lembrando que o E-Learn Corporativo é uma realização do Portal Educação com apoio a Great Place to Work, yourliferh.com.br e EAD Amazon. E o TJMS. É, isso mesmo. Convidamos agora como primeiro palestrante do dia, o presidente do Portal Educação, Ricardo Nantes. Ricardo Nantes é presidente do Portal Educação, a empresa de educação à distância mais premiada e reconhecida do Brasil. Única do segmento presente entre as 50 melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Nas 150 melhores empresas para se trabalhar no país, segundo as revistas Época e Exame Você S.A. E das 100 melhores empresas, segundo a revista Época Great Place to Work. Eleito um dos cinco empreendedores do ano, categoria Emerge, pela Endeavor Ernest Wong Terco. Maior empresa de auditoria do mundo. Ricardo, seja bem-vindo ao E-Learn Corporativo e tenha uma ótima apresentação. Obrigado, Thalita. Obrigado, Priscila. Aos cerca de seis mil inscritos, seis mil participantes que nos acompanham hoje no Brasil e fora do país. Muito bom dia aos profissionais de recursos humanos, aos profissionais gerentes, gestão de talentos, que nos acompanham. Muito bom dia. Parabéns pelo seu dia. Vou estar fazendo essa apresentação, os desafios de se tornar e se manter como uma das 50 melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Com foco muito prático, o que nós fazemos aqui no Portal Educação para atingir essa marca, para atingir essa meta. Fazendo uma rápida apresentação do Portal Educação. Somos hoje uma empresa de educação à distância, cuja missão é tornar o aprendizado empolgante e universalmente acessível para potencializar a capacidade humana. E temos como slogan, como nossa postura ideológica, o conhecimento para mudar sua vida. Mudar sua vida de que forma? Por meio da educação, por meio do conhecimento, no nosso caso, por meio do e-learning, oferecer uma vida mais produtiva e realizadora para os profissionais ou uma colocação em uma sessão profissional por meio da educação. Ou seja, por meio da educação, por meio do conhecimento, a nossa proposta para cada um, para vocês, é uma vida mais produtiva e realizadora e a colocação e o crescimento profissional por meio do conhecimento, por meio da educação. Como que nós fazemos isso? Oferecendo a educação certa, na hora certa, no momento certo. Então, hoje, qualquer pessoa com acesso ao computador, com internet, pode entrar e escolher um curso, que tem alguns são índices imediatos e outros no dia posterior. Oferecemos uma educação personalizada, uniforme, dinâmica, interativa, efetiva e com resultados para as pessoas, para os nossos clientes. E como? Utilizando tecnologia de pontas. Hoje temos muita tecnologia própria, muita coisa que as pessoas, os colaboradores da empresa é produção própria aqui no portal de educação. Com centenas de conteúdo, hoje chegando em 800 cursos online, em várias áreas do conhecimento, para atender o varejo. E no corporativo, com mais de 2 mil cursos online. Buscando excelência em tudo o que fazemos. E, por último, mas é o mais principal, com pessoas engajadas. Como o nosso tema, o meu tema aqui hoje é falar sobre as nossas estratégias para se manter entre as 50 melhores empresas para se trabalhar na América Latina e entre as 100 melhores do Brasil, é realmente por meio das pessoas, por meio do clima, por meio da maneira como que a empresa faz a sua gestão aqui dentro. Afinal de contas, é através das pessoas, uma empresa, nada mais é do que a imagem dos colaboradores que estão dentro dela. E, enfim, talvez, não tão importante, temos a tecnologia, temos os conteúdos, temos a excelência em resultados, mas o mais importante de tudo isso, são as pessoas que fazem isso tudo acontecer na nossa empresa, no nosso portal de educação. E, é claro, a nossa experiência no dia a dia, o que nós fazemos, nós respiramos hoje em dia a educação à distância, a nossa meta por produzir conteúdo de cara mais qualidade, a nossa tecnologia própria, e o nosso canal de distribuição hoje, que é feito totalmente por internet. Utilizamos, de forma pesada, mídias sociais, enfim. Essa é uma rápida apresentação da empresa, para, em seguida, estar entrando o que a empresa faz, para se manter hoje entre as 100 melhores para se trabalhar. E aí, juntando os canais, nós temos os resultados que a empresa apresenta aqui hoje, o quem é o portal, o que ele é, os resultados que ele atinge dia a dia na sua gestão. Bom, como já dito, nós somos uma das 50 melhores para a empresa para se trabalhar da América Latina, conforme a Great Place Work. Estamos presentes, na época, entre as melhores empresas de 2010, na VOCSA e na Exame, entre as 150 melhores de 2009, 2010, estamos participando também de 2011. Enfim, nós focamos muito nessa questão de proporcionar um ambiente bom de trabalho para encantar o nosso público interno, nossos colaboradores, para, a partir daí, nós buscarmos os resultados que a empresa tem atingido. E como nós podemos fazer, como que nós fazemos isso, como nós trazemos esses resultados? Como o tempo é curto, temos menos de uma hora para estar falando tudo, vamos partir para a coisa mais prática possível. O que o portal faz para atingir esses resultados? Bom, a primeira coisa, para todos vocês que são de empresas, vocês devem conhecer a missão, visão e valores, algo básico que qualquer empresa deve ter, qual é a tua missão como empresa, qual é a tua visão de futuro, qual é a tua visão, aonde você pretende chegar, quais são os seus valores. Então, todos são importantes, a sua missão, o que você é, a sua visão, no nosso caso, qualificar 500 mil alunos até 2013, e nossos valores, que vai ditar as regras. Então, não basta só atingir resultados, vocês precisam, cada vez mais, estarem buscando essa qualidade, respeitando as regras, acreditando sempre, respeitando com ética os relacionamentos, enfim, os valores que vocês buscam como empresa, como pessoas, tem que estar bem relacionados. E uma vez, falando em missão, visão e valores, quem faz tudo isso acontecer, são as pessoas, são as pessoas que estão dentro do teu negócio, são as pessoas que trabalham junto contigo. E a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou, é o DNA empresarial. É fundamental, as empresas hoje, terem no teu meio, terem no teu grupo, no teu negócio, pessoas com DNA similares, ao da tua empresa. Então, identifique qual é o DNA empresarial da tua empresa, e contrate, recrute, faça o recrutamento e seleção do teu negócio, baseado primeiro no DNA das pessoas que tem a ver com o teu negócio. Aqui eu coloquei como exemplo, o DNA do portal Educação, nós temos o DNA da inovação, muito forte, o DNA da paixão pela educação, muito forte, da ética, muito forte, da realização, de executar aquilo que você colocou, aquele que você propôs, de forma determinada, e a ambição por crescer, por crescimento. Ou seja, se o nosso DNA é esse, eu não posso, por exemplo, contratar, recrutar e selecionar, alguém cuja inovação, para ela, não seja boa, ou que seja uma pessoa muito tradicional, não é muito favorável a inovar sempre. Por quê? Porque em algum momento, ou a empresa, ou esse colaborador vai ficar insatisfeito. Se o nosso DNA de ética é forte, eu não posso fazer uma contratação, de pessoas que sejam antiéticas, para o nosso negócio. Da mesma forma, a pessoa que entrou, vai ficar achando, esse portal Educação é muito Caxias, essa empresa que eu entrei muito Caxias, ou a empresa vai pensar, esse colaborador que está trabalhando conosco, não é uma pessoa, a ética é o suficiente, não tem a ver com o nosso DNA. A realização, a capacidade de realizar, de executar aquilo que foi delegado. se você contrata, se você tem pessoas, se o teu DNA, isso é muito forte, você então, não pode ter pessoas que, postergam muito, que não executam as coisas que estão delegadas. Então, isso tem que ser levado muito a sério. Essa é a importância. Eu comecei pelo DNA, se tem a missão, se tem a visão, se tem os valores, uma vez definidos, vocês tenham pessoas, que respeitem esses valores, e que tenham a similaridade, ter um DNA igual, dessa pessoa que entrou na tua empresa. Porque em algum momento, se de alguma forma for diferente, um dos dois lados vai ficar insatisfeito. Ou a empresa, ou o colaborador que você recrutou e selecionou. Então, minha primeira dica, DNA empresarial, tenha pessoas com DNA empresarial voltado ao DNA, tenha pessoas com DNA que você recruta, similar ao DNA empresarial do teu negócio. Segundo, isso é bem básico, muito básico, você produzir planejamentos, programas e políticas. Por quê? Aí você começa a colocar regras, você começa a colocar de que forma o teu negócio deve trabalhar. Como exemplo aqui da empresa, nós temos três planejamentos que nós utilizamos, de forma constante, planejamento estratégico, planejamento de marketing, e o planejamento orçamentário. Temos 14 programas agora, temos um programa específico agora só de inovação. E temos oito políticas que estão muito vinculadas com os valores da empresa, estão muito vinculadas com o DNA empresarial do nosso negócio. Então, isso é importante você delimitar as regras da empresa, quais são os planejamentos, aonde a empresa quer chegar, quais são os programas, como, quais são as políticas, respeitando quais regras do nosso negócio. Então, a primeira coisa, eu citei aqui, não vou falar detalhadamente sobre os três planejamentos nossos, vou citar só um. O nosso planejamento estratégico, similar a de qualquer outra empresa, qualquer outro negócio, é você ter, fazer análise do seu ambiente externo, hoje, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as tendências de mercado, e análise do ambiente operacional. Ambiente externo é tudo aquilo que está fora do teu negócio, que você, de certa forma, que você não tem, como influenciar aquilo que está acontecendo. Então, você ou aproveita a oportunidade, ou você diminui a ameaça para a tua empresa, para o teu negócio. Então, planejamento estratégico. Você fazer isso, analisar o ambiente externo, analisar o ambiente interno, quais são as forças do teu negócio, e como é que você pode aumentar essas forças, e quais são as fraquezas da tua empresa, e como você pode eliminar. O que isso tem a ver com se manter entre as 50 melhores empresas para se trabalhar? Se a tua empresa não tiver um norte, se a sua empresa não tiver um planejamento estratégico delimitado, onde você possa vincular esta... dizer para as tuas pessoas quais são as regras, quais são os planejamentos da tua empresa, o teu público interno, teus colaboradores vão ficar, de certa forma, um pouco perdidos no negócio, não vão saber o que está acontecendo, não vão saber como que eles... para onde a empresa caminha, enfim, é necessário. Eu citei aqui um deles, por conta do tempo, mas, enfim, depois você começa a ter essas respostas estratégicas. No ambiente externo, como que você vai aproveitar uma oportunidade que está acontecendo fora, uma tendência, como você pode neutralizar, minimizar essa ameaça. No ambiente interno, como você pode potencializar aquilo que já é forte, teu, e como você pode eliminar a tua fraqueza. Feito isso, mostrei lá no começo, você definiu já a sua missão, sua visão, seu foco, seus valores, você fez análise do ambiente externo e análise do ambiente interno, o que é forte, o que é fraco, o que é oportunidade, o que é ameaça para você. Você define os objetivos da tua empresa. Então, vê que as coisas começam a se encaixar. Uma vez definidos os objetivos, fica claro para as pessoas que trabalham no teu negócio, aonde a empresa quer chegar, quais são os objetivos estratégicos de primeiro nível. Você formula as estratégias do teu negócio e aí desdobra para as suas bases, desdobra para departamentos, desdobra para as suas gerências, desdobra para as suas diretorias, formula planos, coloca prazos e executa isso. Como eu falei, aqui na empresa nós temos o DNA da realização muito forte. Então, é importante realizar, não só planejar. O que acontece muitas vezes? Esse slide que está aí, para quem é da área de administração, conhece muito bem, é o famoso PDCA. Então, o primeiro P ali de planejar é o que eu citei. Você determinar os objetivos, como vincular com a tua missão, ver o que é oportunidade, ver o que é ameaça, como é que você minimiza cada um. Planejar e, muitas vezes, a pessoa peca que fica muito tempo planejando e nada executando. Executar é muito importante. Por isso que é a importância de ter pessoas no teu negócio que execute no dia a dia esse fato de de ter um DNA de realização muito forte. De o que foi delegado, você ser capaz de realizar. E aí, nesse ponto de execução, é onde a grande parte das empresas param. Planeja muito, executa pouco, checar, monitorar, quase nada, e então, e tomar ações corretivas, uma vez monitoradas, então, é quase nulo. se você realizar esse ciclo como empresa, a tua empresa, os teus colaboradores vão começar a ter essa cultura da disciplina, que é um dos valores, inclusive, aqui da empresa do portal, aí está a importância desse ciclozinho. Ele é simples, ele não tem segredo nenhum, é planejar, é executar, é monitorar, porque uma vez você monitorando, você sabe como estão os indicadores de performance do seu negócio, e aí você pode tomar as ações, aqui é o Azinho, o último A ali, de action, você pode tomar as ações necessárias sobre aqueles indicadores que estão fora, que não estão padronizados com aquilo que foi estabelecido como meta para você. Se você coloca como meta vendas de tantos mil por mês, não está atingindo, você tem que tomar uma ação corretiva para verificar como é que você pode melhorar isso cada vez mais. Enfim, o famoso ciclo. E à medida que você estiver fazendo isso, você cria no teu negócio uma cultura disciplina, uma busca pela excelência, uma cultura de realização que a pessoa vai se sentir valorizada, vai ter orgulho daquilo que ela faz no negócio dela e aquilo vai ser, essa empresa vai ser um bom, isso vai contribuir para que a empresa seja um bom ambiente de trabalho para esse colaborador. Alguns de vocês que estão assistindo talvez sejam de mim, pequenas empresas de um pequeno negócio, outros que querem começar alguma coisa, isso aqui é um modelozinho de como você vai desdobrar essa ação. Então tem aí a medida, qual é a ação, você definiu qual é o objetivo, qual é a meta para atingir aquele objetivo, então você vai colocar um prazo, um tempo, o que é ação, quando é a ação, onde vai ser essa ação, quem vai executar essa ação, é o famoso 5W2H, que em inglês é o que, quando, onde, quem, porquê, como, enfim, você vai desdobrar isso, eu coloquei aqui de forma manual por enquanto, você pode, alguns fazem de forma eletrônica, vou explicar isso depois, mas enfim, você colocar isso, aqui no portal nós começamos como microempresa, hoje estamos com a empresa de medport, mas nós começamos mês a mês usando essa forma simples de papel, eram poucos colaboradores na época, então nós colocavamos essas ações, controlávamos, executávamos e no final tinha um parecer geral de como as pessoas, de como as empresas, os colaboradores da nossa empresa estavam em relação a cumprir as metas, de cumprir as ações, os prazos que foram delegados para eles, então isso ajuda a contribuir, ajuda a monitorar o teu negócio, então se você colocou uma ação, essa ação, ela tem um indicador, seja em reais, seja em metas, seja em qualitativo, e se no final esse colaborador teu cumpriu essa ação, você tem que monitorar, então no dia a dia, mês a mês, ano a ano, você começa a criar uma cultura da disciplina, uma cultura de realização e as pessoas sentem essa responsabilidade, de que eu estou contribuindo para o negócio da empresa, de que eu estou sendo valorizado, de que eu estou realizando o meu trabalho de forma bem feita. Posteriormente, obviamente, nós, com o aumento de pessoas, nós instalamos a forma eletrônica. Aqui, por exemplo, isso aqui é real, está aqui, por exemplo, a Soraya, uma colaboradora nossa, no mês de março de 2010, ela tinha ali uma meta no âmbito econômico financeiro, voltada ao departamento dela de marketing, que era produzir publicidade e não paga. Produzir textos, menshetes de publicidade e não paga, ela realizou no prazo, um perdinho ali no lado direito, realizou no prazo, o mês relacionado, a justificativa, o que ela publicou e aí depois tem um gancho onde a gente consegue auditar, verificar quais foram as publicidades que ela mensurou. Então, isso tudo, a gente implantou posteriormente, mas hoje, todos os colaboradores da empresa, eles são monitorados por meio de metas, ações, por meio de pessoas que fazem acontecer no dia a dia da empresa. Então, existe esse monitoramento e se, de certa forma, algum prazo não for cumprido, alguma meta não está sendo cumprida, a gente pode agir, aí vem o famoso, como eu já citei, PDCA, do action, da ação do PDCA, o que você vai fazer para corrigir, de certa forma, aquele indicador que não está sendo atendido conforme o que foi estabelecido pela empresa. Gestão estratégica de pessoas, fundamental, se você pretende hoje se instalar, você pretende construir a imagem do teu negócio como uma das melhores para se trabalhar, começa pela identificação de como está o clima organizacional no seu negócio. Você fazer uma pesquisa de clima hoje é muito simples, é muito fácil. A própria Great Place to Work ela oferece, independente do número de colaboradores, para você entrar na lista você tem que ter um corte mínimo. Hoje, eles rodaram poucas regras, é acima de mil pessoas, você pode participar para entrar na lista e para quem tem menos de mil pessoas, eles selecionam as 30 melhores empresas. Mas independente do número de pessoas, qualquer empresa com 3, 5, 10 funcionários, 20, 50, pode trabalhar da pesquisa e ter um diagnóstico. Então, poucas pessoas sabem disso, você pode cadastrar e fazer uma pesquisa e ter a validação ao resultado auditado pela Great Place. Você pode buscar hoje na internet, existem vários modelos de pesquisa de clima. No geral, todas têm dimensões e similaridades de, similaridades muito próximas, eles avaliam o clima, como está a liderança, se a empresa é um bom lugar para se trabalhar, se a empresa é um bom local físico para se trabalhar, enfim. São perguntas que muitas vezes são similares umas com as outras e é importante você avaliar. Não é difícil, é simples. Se vocês procurarem aí nos buscadores uma pesquisa de clima, vocês vão ver vários modelos para vocês estarem aplicando e no final você começa a ter um diagnóstico. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar em certo ponto. Então, é fácil, não tem nada de complicado. Qualidade de vida, cada vez mais as pessoas olham para o trabalho e para a vida de um modo diferente. Então, cada vez mais a pessoa passa tempo no trabalho, cada vez mais existe essa ligação. Então, qualidade de vida, você ter um programa de qualidade de vida é ser sustentável hoje. Por quê? Porque a sustentabilidade não é só meio ambiente, as pessoas confundem muito. Sustentabilidade é todo um processo, é você produzir, é você executar a sua função, preservando todas as partes envolvidas e preservando tudo aquilo para a geração no futuro. Não só meio ambiente, meio de trabalho, relações interpessoais, tudo. E qualidade de vida é ser sustentável. A importância de vocês terem um programa de qualidade de vida, de você implantar uma pesquisa de qualidade de vida no seu negócio. Aqui são exemplos de critérios, de dimensões que nós avaliamos em nossa pesquisa aqui na empresa. Por exemplo, na avaliação de qualidade de vida nós avaliamos atos alimentares, estresse, vícios, ritmo de vida e jornada de trabalho, práticas de atividades físicas, práticas de atividades intelectuais, comportamento, higiene pessoal e outras dimensões. Então, no final, você tem um diagnóstico de como está a qualidade de vida do seu colaborador. Você consegue identificar se você pode fazer um trabalho, se as pessoas fumam muito em cima da questão do cigarro, em cima da questão da bebida, em cima da questão de hábitos alimentares. Aqui, por exemplo, nós temos um programa como o nosso negócio é 100% internet, então temos a ergonomia duas vezes ao dia, temos a massagem que é feita na estação de trabalho, temos hidroginástica, agora está meio friozinho, então o pessoal não está usando a piscina, mas enfim, são medidas que nós tomamos para trabalhar essa questão de qualidade de vida. E a questão do clima organizacional também. O que a gente avalia? Relações interpessoais, as condições do trabalho, relações com superiores, satisfação no trabalho, orgulho em produzir o que ele está fazendo, salário e benefícios, imagem da empresa perante o colaborador e outras dimensões. Então, todas as pesquisas de clima acabam sendo bem similares nessas dimensões que eu citei aqui agora. Aqui alguns exemplos de benefícios que nós implantamos para você estar levando para a sua empresa, obviamente não foi tudo de uma vez. Nós começamos como microempresa, depois nós aumentamos como empresa de médio porte, empresa de pequeno porte, hoje como empresa de médio porte, estamos partindo aí em médio prazo. É a nossa meta chegar em empresa de grande porte. Mas enfim, e a capacitação e desenvolvimento constante da tua equipe de trabalho, dos teus colaboradores, uma equipe treinada e uma equipe eficiente. A nossa meta de treinamento hoje é 100 horas treinamento ano, então dá mais ou menos 8.33 horas a mês. Fundo enxoval, então temos o fundo enxoval hoje para quem está grávida, convênio de beleza para o nosso público hoje 60, 70% são mulheres. Ginástica laboral na estação de trabalho, massagens na estação de trabalho, hidroginástica, programas de pilates que é feito um pouquinho antes do expediente para as pessoas que desejam, fundo de educação. Fundo de educação está vinculado com a meta. É importante você dar benefício, mas é importante você vincular benefício com meta. Um deles é o fundo de educação. Você pode usar um recurso financeiro ou para compra de livros ou para pagamento de cursos, desde que seja relacionado à função desse colaborador na empresa e ele é oferecido para quem cumpre meta. Temos hoje aqui na empresa uma pós-graduação, temos 12 cursos de pós-graduação, então nós damos bolsas de 45% para os colaboradores para participar dessa pós-nossa. Isso aqui é bem recente, bolsa de inglês online, é um custo, não me lembro muito bem o valor, mas é simbólico para os colaboradores queiram fazer inglês online. Orientação nutricional, orientação psicológica, plano de saúde, plano odontológico, convênio de farmácia, outros convênios, sala de vivência, uma sala zen que nós temos aqui na empresa com hidroginástica, com cadeiras de massagem, uma sala mais para descanso, enfim, são benefícios, alguns exemplos que nós colocamos e que ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós fomos aumentando um a um, não foi da noite para o dia. Então talvez algum empresário que esteja vendo ah, é complicado e tudo isso, mas você vai aos poucos e com o tempo você vai ampliando isso. Eu falei sobre o treinamento, treinar a sua meta de treinamento 100 horas ano e não é só importante treinar, é importante você fazer, avaliar a satisfação desse colaborador, avaliar o nível de aprendizagem, mudança de comportamento e resultado. Satisfação é aquela pesquisa que normalmente quando você vai em um curso, gostou do treinamento? sim ou não? O nível dois que é de aprendizagem é aquele que será que um tempo depois a pessoa aprendeu aquilo que ela disse que gostou naquele curso lá atrás? Depois de dois, três meses depois, será que ela aprendeu realmente? Muitas vezes sim. Ela gostou, ela aprendeu, mas será que ela mudou o comportamento? Será que ela está usando aquilo que ela aprendeu no dia a dia? Às vezes você faz uma pesquisa, gostou, ela aprendeu, mas ela não mudou o comportamento dela, não está utilizando aquilo que ela aprendeu no dia a dia? E por último, o resultado. Você saber mensurar o ROI, qual foi o retorno sobre o investimento daquele treinamento. Se é um treinamento motivacional, como é que eu vou calcular o ROI? Você pode calcular o ROI através de queda no nível de absenteísmo, você pode calcular o ROI em relação ao turnover, você pode calcular o ROI em relação a um treinamento de vendas, por exemplo, a questão de que se as vendas cresceram ou diminuíram, e com isso você consegue verificar o resultado que trouxe, diminuir do valor que você investiu, e no final você saber se aquilo tudo trouxe ou não resultado para o teu negócio. Algumas ações são muito simples e fáceis e baratas de se fazer, são ações de endomarketing que você pode aplicar internamente, que torna o ambiente de trabalho um local bacana de se trabalhar, que as pessoas gostam, que as pessoas valorizam. Um deles é alguns exemplos aqui, isso aqui é as fotos todas aqui do portal Educação, Dia dos Pais. Nós saímos com os pais para jogar golfe, saímos para jogar sinuca, para jogar tênis, enfim, são ações que vai os diretores, vai com todos os pais da empresa, fazemos ações em dados especiais, festa junina, festa de comemoração, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, esse aqui foi Dia da Mulher, nós fizemos um evento sobre beleza, massagem, pesa de pele, unhas, enfim, são ações que custam pouco, muitas vezes os próprios fornecedores que atendem a tua empresa, eles acabam dando isso de forma gratuita, por parceria, e pouco tempo que você leva tem um peso fantástico no dia a dia da empresa, são ações baratas, mas que tem um grande significado por parte dos colaboradores. Aqui algumas ações internas ainda, isso aqui nós, de vez em quando alguns departamentos saem para fazer andar de kart, jogar tênis, enfim, algumas ações de Páscoa por meio da nossa comissão de sustentabilidade, nós entregamos Páscoa, ovos de Páscoa para crianças carentes, a questão da coleta seletiva, ali aquela foto um pouco do canto foi uma recadação de livros que nós fizemos e doamos para órgãos, prefeituras, órgãos públicos aqui do Estado, e aqui uma cerimônia simbólica que nós temos das mãos, que é o colar a mão na parede do portal Educação, que as pessoas que têm mais de seis meses na empresa, elas vão e colocam a mão e assinam e ficam registradas numa parede que nós temos naquela empresa. São ações internas que custam pouco, mas no final tem um grande significado, essa importância do relacionamento de diretor, de gerente, pessoas, todas relacionadas umas com as outras. Ainda sobre Indomarketing, um exemplo aqui da nossa convenção anual com o portal Educação, ações, aqui por exemplo foi sobre a CIPA, fez uma ação sobre distribuição de camisinhas, sobre uso do sexo seguro, comemorações de aniversariantes, aquele no canto é um concurso que nós fizemos sobre o grito de guerra do portal Educação, que é para utilizar em eventos, em motivação. Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um concurso aqui sobre o grito de guerra, como prêmio, era um vale compras numa empresa. E as pessoas participaram, fizeram o grito, filmaram, a empresa inteira votou qual é o grito de guerra, no final nós elegemos o grito de guerra vencedor e agora vamos estar utilizando esse grito de guerra em ações motivacionais, em treinamentos da empresa. É interessante, voltando disso tudo aqui que eu comentei, que são ações em Indomarketing que custam pouco, como eu já disse, tem um significado muito alto, muito grande mesmo. À medida que o teu negócio cresce no número de pessoas, é muito interessante você aplicar um plano de cargos e salários. Por quê? Uma vez você tendo um plano de cargos, salários e carreiras, você começa a ser mais transparente naquilo que você faz, naquilo que você gere. Objetivo do plano de cargos, reconhecer a capacitação e o desempenho profissional dos colaboradores para realizar uma progressão e reconhecimento justo e a contribuição efetiva de cada colaborador para que a empresa atinhe os seus resultados. Veja que está dito justo ali. Então, o plano de cargos deixa mais transparente. Qual é o meu cargo? Qual é a minha função? Como que funcionam os benefícios da empresa? Como funciona a gratificação? Como eu posso progredir na minha carreira? Como eu posso crescer? E principalmente como eu posso ser avaliado? Então, aquela questão. Muitas vezes você tem lá um colaborador, um gerente que tem muito contato com o colaborador e por conta disso, ah, eu vou eu vou nessa progressão, nessa vaga que abriu no meu departamento, eu vou privilegiar esse daqui porque ele está mais comigo, mas às vezes você tem um cara que conversa pouco com um gerente lá na ponta e tem uma meta, uma disponibilidade, uma execução, uma assiduidade bem superior do que aquele colaborador que está mais próximo daquele gerente. Então, para não ser injusto, o plano de cargos deixa isso bem mais transparente. Como isso? Primeiro, primeiro de indicadores. Avaliação 360 graus é uma avaliação que nós fazemos que eu avalio as pessoas que estão abaixo de mim, essas pessoas me avaliam, eu avalio os outros diretores, os outros diretores me avaliam, enfim, ela gira 360 graus e todo mundo se avalia. Para quem nunca aplicou, eu sugiro aplicar a avaliação 90 graus, aquela que de cima para baixo, de baixo para cima é mais simples por enquanto. Mas, enfim, no final dessa avaliação eu vou ter um resultado, principalmente comportamental, de como que o, vamos supor, temos aqui um colaborador e o CERF, o CERF está lá na empresa, está aqui na empresa, ele é uma pessoa que cumpre meta, que executou a meta no dia a dia, mas na avaliação 360 graus a gente descobre que o CERF tem um problema muito grande com relacionamento interpessoal. Então, por que que é importante identificar isso? Porque é importante ter um clima bom na empresa, essa camaradagem no dia a dia e talvez a gente tenha que trabalhar isso no CERF, para ele estar crescendo. Aí vamos pensar, a Monique está lá, uma outra colaboradora a nossa, ela entrou, ela tem, foi bem avaliada na 360, na avaliação de metas, ela foi também muito bem avaliada e na avaliação de disponibilidade, ela mede, disponibilidade mede pontualidade, se a Monique chega muito atrasada ou não, assiduidade, se ela falta muito ou não, e se ela tem disposição, quando a gente vê ela, Monique, vamos fazer? Vamos, somos nessa, vamos embora. Aquela questão de disponibilidade para a empresa, para o negócio crescer. Então, ela também vai ter uma nota nessa avaliação de disponibilidade. E no final, através dessas três avaliações, nós temos indicadores, que vai nos mensurar, olha, abrir uma vaga, uma oportunidade de crescimento na área da produção audiovisual da empresa, então eu posso verificar de todos, através da avaliação 360 graus, como está o comportamental das pessoas, como está as metas, se elas estão cumprindo as metas que foram delegadas, isso aqui é feito mensalmente, e como está a disponibilidade, de cada um desses colaboradores. No final, você consegue fazer uma progressão, uma promoção muito mais justa, como eu falei, né, função do plano de cargos e salários, você promover de forma justa o desempenho profissional, enfim, por meio de indicadores consistentes. Então, você sabe exatamente quem está produzindo de forma coerente para o negócio e quem não está. Muito melhor do que a opinião de uma pessoa, de um diretor ou de um gerente, que muitas vezes acaba acontecendo de forma injusta. Então, através de um plano de cargos, através de indicadores, avaliações, você consegue fazer isso de forma bem mais justa, realmente, com todos eles. Gestão estratégica de operações, também é importante para a sua empresa ser um bom ambiente de trabalho, porque qualquer operação que é executada de forma correta, onde você produz cultura de disciplina, ela traz resultados, tanto para a empresa, quanto satisfação para as pessoas que trabalham nela. Sugestão, comece implantando o procedimento operacional padrão em todo o teu negócio. Você tem, aqui nós temos 16 apartamentos, todos eles têm procedimentos padrões estabelecidos, se entra um colaborador novo, pelo procedimento padrão, ele sabe o que acontece naquele departamento, sabe como executa, enfim, procedimento padrão, é o que as pessoas já fazem no dia a dia da empresa, mas colocado no papel. Por quê? Para todo mundo fazer igual e através da repetição, você minimizar cada vez mais os erros. Ah, como que eu faço esse evento aqui hoje? Como é que é a dinâmica para realizar um evento como esse? Tem no procedimento padrão como é feito isso, ou na instrução do trabalho. Como eu vou abrir uma web conferência? Está dizendo como é que é feita. Como eu faço um lançamento de uma meta? Está explicando no POP. Então, você estabelecendo o procedimento padrão e você mapeando o processo do teu negócio, ou seja, eu já sei o que eu faço, coloquei no papel o que eu faço, mas até que ponto isso é responsabilidade minha e para que eu faço isso? Então, por exemplo, departamento de compras. Tem no procedimento o que é feito, o que deve ser feito para fazer uma compra, cotações, três orçamentos, aquele processo todo. Terminou aqui. Então, o processo ele vai mostrar a partir daqui, compras. quem assume é o financeiro e aí o processo vai explicar como é que tudo isso funciona, o mapeamento de processos que é chamado. São coisas muito teóricas na parte de administração, mas o mapeamento de processos ele vai mostrar aonde o procedimento pode ser linkado com o departamento. Como eu citei, o compras terminou, a parte dele no procedimento do compras, vai enviar para o financeiro executar o pagamento. E aí o mapeamento de processos vai mostrar como é que funciona todo esse fluxograma. Gerenciar o desempenho da tua empresa, como eu já falei, existem hoje pessoas que trabalham, temos um departamento aqui que é de auditoria e ouvidoria da empresa. Então, mensalmente, eles geram relatórios de metas e produtividade. Então, todas as pessoas da empresa ficam nesse relatório de metas. a gente sabe quem está cumprindo meta, quem não está cumprindo meta, como está sendo trabalhado, enfim. É importante para você acompanhar o dia a dia das metas do teu negócio. E monitoramento constante. Lembra do PDCA quando eu falei? O PDCA é essencial. Você checar, você monitorar, você ter indicadores financeiros mensais, indicadores de produção, indicadores de satisfação, indicadores de reclamação, indicadores de treinamento, enfim, são alguns dos exemplos de indicadores. O que nós implantamos aqui na empresa foi esse relatório da gestão à vista. Implantamos, inclusive, esse ano, a primeira divulgação do trimestre vai ser divulgada esse ano, vai deixar aberto para todo mundo os indicadores da empresa. São esses indicadores que eu citei. Obviamente, os indicadores mais estratégicos para o negócio. Então, uma reunião que é feita mensal, os gerentes trazem os indicadores da tua área e nós discutimos aquilo que está bom, aquilo que não está bom, aquilo que não está bom, aquilo que não está bom, nós fazemos um plano de ação para melhorar aquele indicador. Gestão estratégica da inovação. Quem inova não são máquinas, quem inova são pessoas. Então, às vezes, as pessoas confundem, a inovação, inovação, vincula inovação muito com tecnologia. Não. Você ter um clima inovador hoje na tua empresa é essencial. E hoje, inovação é uma vantagem competitiva. Talvez, uma das maiores depois das pessoas. Você ter pessoas engajadas, em segundo plano, eu colocaria inovação. Por quê? Porque sem pessoas engajadas, você não produz inovação. Sem um ambiente criativo, você não produz inovação. A inovação gera valor, a inovação produz mais sustentabilidade para o teu negócio. Hoje, a nossa inovação é aberta. Nós temos um Open Innovation aqui na empresa. Aqui um exemplo, é o nosso site. Aqui, no cantinho direito, vocês já devem ter visto, tem um campo sugestões. Qualquer pessoa, nós temos um campo separado para quem é interno e para quem é externo, mas qualquer pessoa que tem acesso ao site pode colocar uma ideia. Essa ideia vai para o nosso comitê de inovação. Essa ideia é avaliada. As pessoas votam essas ideias aqui. Uma vez, conforme o número de votações, é passado para o nosso comitê e o nosso comitê avalia as principais delas e implanta. Então, se vocês entrarem nisso agora, vocês vão ver lá que alguns estão em implantação, alguns estão em análise, alguns ainda não passaram por essa avaliação. Isso é público no portal a nossa gestão da inovação. Então, é importante você ter um ambiente inovador. As pessoas gostam disso, os colaboradores gostam dessa participação toda. Ouvidoria e pós-venda tem muito a ver com um ambiente bom de trabalho. Por quê? Colaboradores satisfeitos, pessoas satisfeitas no seu negócio, ela vai atender bem o teu cliente. Então, você consegue, por meio do feedback que você tem dos seus clientes, verificar se o atendimento está bom ou não, se não está bom ver o que está acontecendo, se é questão de clima. Enfim, o pós-venda é essencial, sem dúvida. Você gasta hoje mais dinheiro conquistando novos clientes do que mantendo os antigos. Para vocês terem uma ideia, 70% das nossas vendas hoje ocorrem por meio não pago. A gente não paga nada para ocorrer 70% de vendas hoje na empresa no portal de educação. É lógico, tem todo um conhecimento por trás disso, de 10 anos de empresas, de mercado, nosso foco principal é varejo online. Mas, enfim, é coisa que a gente aprendeu e sabe que dá certo e sabe que não dá certo hoje. E essa pós-venda, essa excelência pela qualidade a gente tem mantido e tem dado um resultado satisfatório, boca a boca, enfim. Esse aqui é o nosso relatório da ouvidoria, ele é produzido mensalmente, então, os clientes enviam sugestões, críticas, ele é colocado no relatório de ouvidoria. Esse relatório é discutido em reunião de gerentes e diretores e dali nós colocamos as ações que precisam ser melhoradas ou não. É importante monitorar, uma vez monitorado, você verifica se não é um problema de clima do teu negócio e você pode melhorar o clima da tua empresa. Então, isso faz parte do ambiente próprio de trabalho. Conhecer teu cliente tem tudo a ver, parece alguma coisa meio comercial, não é. Você conhecer quem é teu cliente para você poder oferecer por meio das pessoas que estão satisfeitas no teu negócio com um atendimento adequado, direcionado, é essencial. Nós fazemos anualmente uma pesquisa no áudio mercado. Isso aqui é um exemplo de uma tela dessa pesquisa. Nós conseguimos estratificar tanto o nosso cliente que nós sabemos até faixa etária, o que é o básico, faixa etária, faixa salarial. Conseguimos estratificar tanto que nós conseguimos hoje pegar por cidade quem é nosso cliente, qual é o perfil da classidade do nosso cliente. Então, isso aqui nós fazemos anualmente e através dela nós fazemos ações bem direcionadas no nosso negócio. Gestão estratégica de marketing, saber exatamente quem é seu público, fidelização, comprar, compras e hábitos do teu público, dos seus clientes e mensurar o retorno sobre a publicidade que você está aplicando. E mais um pouco, o que é hoje um excelente local para se trabalhar. isso aqui, para completar e já estou finalizando para completar aqui a minha apresentação, isso aqui eu peguei da Great Place Work, eu falei de gestão, eu falei de procedimentos, eu falei de gestão estratégica de inovação, eu falei da importância de conhecer teu cliente para você fazer medidas primeiro nas pessoas que trabalham contigo para oferecer um tratamento de qualidade para o teu cliente. Mas, enfim, nada disso é possível se você não tiver líderes, se você não tiver pessoas, talentos no teu negócio, veja que eu falei líderes e não falei gerente nem diretores. Líderes hoje está muito além de você ter um cargo no teu negócio, na tua empresa. Você tem hoje pontos focais, você tem hoje talentos que fazem a diferença. Mas, enfim, essa fonte aqui eu coloquei e peguei do Great Place to Work, mas a importância dos seus líderes da empresa gerar credibilidade, de gerar respeito, de gerar imparcialidade no dia a dia. Então, isso tudo tem a ver com a confiança e tem a ver com a liderança do negócio. Isso tem a ver com as práticas culturais, ou seja, se a empresa atinge objetivos, inspirando seus colaboradores, falando a verdade, o respeito, a credibilidade, e escutando com sinceridade a imparcialidade, se as pessoas que dão o melhor de si, agradecendo o bom trabalho, então ela começa a ter orgulho do teu negócio, desenvolvendo pessoas e profissionais e cuidando dos indivíduos, a camaradagem que está ali do lado esquerdo, e por último, trabalhando em equipe, você começa a ter práticas culturais que vão atingir essas cinco dimensões, credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Os três ali de cima têm a ver com a transformação do ambiente através de líderes no seu negócio. Então, ou seja, você tem aqui o colaborador, você tem o líder, você tem o trabalho e você tem os colegas dele no dia a dia. O líder é aquele que, onde você confia nas pessoas para quem trabalha, o trabalho, a pessoa dizer que tem orgulho do trabalho que ela faz, do orgulho dela no dia a dia, e os colegas de gostar das pessoas com quem ela trabalha. Então, isso é fundamental para que você tenha um excelente local de trabalho. Na verdade, eu deveria ter começado com esse slide, porque tudo aquilo que eu falei, eu colocaria aqui dentro. de gestão, de liderança, de trabalho, de benefício, de endomarketing, está vinculado nesses três pontos. Então, ou seja, da importância dos colegas, da importância do trabalho na visão do colaborador e da liderança. Como eu falei, a credibilidade, o respeito e a imparcialidade que gera a confiança do colaborador na empresa tem a ver com a liderança, tem a ver com os diretores, com os gerentes, com as pessoas que não têm cargo, mas que são líderes na empresa. E os outros dois, orgulho e camaradagem, estão relacionados a mais uma percepção dela do que um trabalho da liderança. Então, na dimensão credibilidade, como a credibilidade atua no ambiente de trabalho? Uma comunicação informativa e acessível das lideranças do teu negócio, a competência na condução de pessoas e negócios, a integridade e consistência na condução da visão, tudo isso gera credibilidade, então quem faz isso são os líderes do teu negócio, da sua empresa. O respeito, apoio para desenvolvimento profissional, aquilo que eu falei na gestão estratégica de pessoas, o reconhecimento pelo trabalho dela, às vezes, não estou falando de reconhecimento financeiro, um parabéns, valeu, está cumprindo a meta, sensacional o teu trabalho, aquilo já tem um peso para o teu colaborador. O envolvimento em decisões relevantes, então isso gera respeito pelas pessoas, pelos seus líderes, a imparcialidade, equidade e equilíbrio no reconhecimento, citando aqui o exemplo do plano de cargos e salários, a ausência de favoritismo essencial, a justiça no tratamento e o orgulho que tem mais a ver com a percepção dele, mas esses três pontos tem muito a ver com o que os líderes que você coloca na tua empresa, as pessoas que estão liderando o teu negócio. O orgulho do trabalho realizado individualmente, orgulho do trabalho realizado coletivamente, orgulho da imagem da empresa, enfim, camaradagem entre outros. E os colaboradores querem que a sua empresa seja sustentável, querem que você respeite o meio ambiente, querem que você respeite as regras do negócio, querem que você respeite a ética, enfim, se o teu público interno considera a tua empresa um ambiente sustentável, o teu cliente vai começar a verificar isso e as pessoas se identificam nisso. Então, a sustentabilidade de um negócio correto é essencial para qualquer negócio. Já dizemos muito não aqui para coisas erradas no portal de educação, não foi só um ou dois não, foram várias negativas de coisas que nós consideramos erradas, mas enfim, valores e políticas não pode estar só no papel, tem que estar no DNA de cada um de nós como empresa, como colaborador. Trouxe resultados? Eu falei alguns no começo, fiz uma breve apresentação no portal, mas o fato da empresa estar hoje entre as melhores empresas para se trabalhar, o que trouxe de resultado prático para o portal? Hoje somos a maior e a empresa mais premiada do segmento de educação à distância do Brasil, digo isso com, por base, não é discurso, muitas vezes, muitas pessoas falam isso, mas eu estou mostrando prova aqui hoje, por quê? Somos a única empresa de educação à distância presente na revista Exame entre as melhores empresas, somos a terceira empresa que mais cresceu no Brasil, conforme a Exame Pequenas e Médias Empresas, em 2009, somos a única presente na época, a única presente das 50 melhores empresas para se trabalhar, certificação ISO, prêmios de auditorias, mais de 26, 30 premiações nacionais hoje no Brasil, então não é eu que estou dizendo isso, então nós temos bastante resultados, e tudo isso só foi possível através de pessoas que trabalham aqui na empresa, de pessoas que geraram resultado, que sentem orgulho de trabalhar no portal e que trazem esse resultado para o portal de educação. premiações na área de educação à distância, e learn Brasil, entre outros, premiações na área de sustentabilidade, e aqui alguns outros exemplos. Temos uma equipe hoje de aproximadamente 150 colaboradores, cerca de 500, 700 profissionais conteúdistas distribuídos distribuídos em todo o Brasil, 10 anos de existência, presentes com alunos em mais de 60 países, temos hoje mais de 30 prêmios e certificados, um índice de satisfação e fidelização na faixa de 98%, chegando a 800 cursos online, certificamos mais de 230 mil alunos em 2010, e atendimentos feitos de dúvidas, atendimento no nosso call center, foram 458 mil 527 atendimentos em 2010. Então, são alguns números da empresa que mostram esse resultado de empresa rentável, empresa, colaborador satisfeito, empresa rentável, sem dúvida alguma. Hoje, atuamos em 28 áreas de conhecimento, temos uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar, para cada uma dessas áreas, nós temos administradores, pedagogos, temos profissionais médicos veterinários, administradores, psicólogos, temos uma equipe que fica aqui dentro da empresa multidisciplinar. Pessoas engajadas, então, hoje a nossa empresa cerca de 3 mil metros quadrados, quatro estúdios, enfim, aqui são algumas imagens do portal. A nossa matéria é na exame, 350 melhores para se trabalhar, única no segmento de educação à distância, em 2010 também, na época, entre as 100 melhores, entre as 50 melhores empresas para se trabalhar da América Latina, terceiro lugar entre as empresas de médio porte que mais cresceu no Brasil, também estamos presentes, a auditoria feita pela Exame e a Deloitte, nossa certificação ISO, fomos eleitos pelo público, o público elegeu o portal com o empreendimento do ano em 2009, votação pública, somos o 74 Twitter mais influente do Brasil, hoje, então a importância, nós já estamos bastante em redes sociais, então hoje chegamos ao, acho que somos o número um em educação hoje no Brasil em questão de Twitter, o Twitter, 74 de todos os Twitters, dos milhões de Twitters que existem, nós estamos hoje na 74 de influência hoje no Brasil. Estamos presentes também da Endeavor, que são as empresas de alto crescimento, de alto impacto, a Endeavor é uma ONG mundial que seleciona em todos os países os empreendedores e as empresas de alto impacto, fomos umas selecionadas pela Endeavor a fazer parte desse grupo, e algumas matérias nossas e algumas revistas, Exame, Epo, enfim, algumas outras. Esse é o lado de um dos nossos prédios, tem outro do lado que está em continuação atrás da árvore, mas enfim, é a nossa sede, fica o convite para quem desejar visitar, pode estar marcando aqui com a nossa área comercial, visita na nossa empresa, visita no Portal Educação. Estamos presentes hoje em principais redes sociais existentes. Isso aqui é uma frase, quero encerrar essa frase com o Henry Ford, você poderia tirar de mim as minhas fábricas, queimar os meus prédios, mas se me der o meu pessoal, eu construirei outras vezes todos os meus negócios. Foi dita há muito tempo atrás, ele faleceu em 47, isso deve ter dito em 1900 e pouquinhos, mas que vale até hoje, a importância das pessoas para construir o teu negócio. Por isso que o Portal acredita muito nesse dia a dia, acredita muito nas pessoas que trabalham com ele, nós valorizamos muito nossos colaboradores, nós produzimos um ambiente bom para se relacionar, um ambiente adequado, um clima legal para as pessoas trabalharem, e isso traz esses resultados que a gente mostrou aqui hoje. É para a gente um orgulho muito grande, ser a única empresa de educação presente entre as 50 melhores empresas para se trabalhar na América Latina, nosso negócio é educação, nosso negócio não é tecnologia, nós produzimos tecnologia, mas para servir a educação que nós fazemos, no dia a dia, e esses são os resultados. Está aí o meu Twitter na tela, para quem quiser estar acompanhando. Agradeço a participação de todos, tem um videozinho que o pessoal vai colocar em seguida do Portal Educação. Enfim, obrigado, agradeço em nome da empresa os apoiadores, o Great Place to Work, a Your Life, RH.com, e a The Amazon, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela participação nesse evento. Muito obrigado, e acho que no final do dia a gente volta. Podem enviar perguntas, dúvidas para o pessoal, que no final do dia a gente volta para estar respondendo com... São 6 mil participantes, as principais dúvidas e perguntas. Muito obrigado. 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 Amém. 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 O nosso evento destinado ao pessoal da formação de recursos humanos, a gente recebeu algumas perguntas e vamos respondendo à medida do possível. Bom, Ricardo, o seu xará aqui, o Ricardo Murilo Dias, de Jundiaí, São Paulo, ele está primeiro parabenizando o trabalho do Portal Educação e ele quer saber qual o custo estimado dessa gestão que você apresentou agora há pouco. Xará, depende muito do porte realmente da tua empresa, realmente varia bastante. No nosso caso, por exemplo, treinamento, para a gente é mais simples, porque nós somos uma empresa de educação. Então, parte dos treinamentos são executados aqui, parte dos treinamentos nós usamos com o próprio curso online, parte nós contratamos fora da empresa. Então, varia muito realmente de empresa para empresa, varia bastante. É complicado porque, de repente, eu falo um valor aqui para o nosso caso e outro, mas isso não serve para mim, depende do porte. Eu colocaria, eu começaria com ações, com muita criatividade, onde você pode verificar o que é mais vantajoso para o teu negócio primeiro. Acho que não existe uma regra, existe uma estimativa. Por exemplo, em relação ao treinamento hoje no Brasil, é 36 horas, é a média, acho que em 2009, 2010, acho que era isso, 36, 40 horas por colaborador ano. Nós usamos um pouco mais, quase o dobro de 100 horas para o nosso negócio. Varia muito conforme cada empresa. A Aline, da Bahia, ela quer saber se as avaliações de desempenho e a avaliação 360 são realizadas com que frequência, Ricardo? A 360, algumas empresas usam uma vez por ano. Nós utilizamos duas vezes por ano. Por quê? Porque você utilizando a cada seis meses tem um tempo de você fazer uma possibilidade de mudança. Se você avaliou que determinado critério, na avaliação 360 graus, aquele colaborador precisa melhorar aquele pontuação, uma certa competência nele, é interessante você ter seis meses de atuação, seis meses de desenvolvimento profissional em cima dele para estar fazendo essa modificação, essa mudança. A outra é de clima. Clima, isso. A de clima eu também sugiro a cada seis meses. Aqui nós usamos a cada seis meses pelo mesmo a justificativa. Com seis meses, você consegue fazer uma atuação, uma mudança, você consegue acompanhar o clima da tua empresa de forma mais periódica. Mensal, acho muito curto. Bimestral também acho, trimestral, mas enfim, minha sugestão. Eu usaria semestralmente. Bom, agora a pergunta é da Eliane Oliveira, ela é da cidade do Rio de Janeiro. Ela quer que você fale mais sobre as ferramentas de avaliação de treinamento empregados aqui na empresa do Portal Educação. Esse aí também não é muito segredo. A apresentação que eu coloquei lá foi a avaliação de Kirkpatrick, que é adaptada. Basicamente, você usa uma avaliação online, que como todos têm acesso ao computador. Acredito que hoje quase todas as empresas têm acesso ao computador com internet. Então, nós usamos pesquisas online. Por quê? Porque fica mais fácil a resposta e é automático a mensuração. Então, hoje temos, vou citar algum, o Solver Monkey, acho que é um deles, que você pode colocar suas pesquisas online, é gratuito. Uma outra empresa questiona, deixa eu ver outras. Enfim, são ferramentas de questionários online que você coloca a tua pesquisa lá e envia para a tua equipe responder. E de onde que nós pegamos, como é que nós elaboramos essa pesquisa? De modelos do mercado, que nós adaptamos. Você pegando livros na área de recursos humanos, você encontra. Você procurando alguns sites na área de recursos humanos. Vou citar aqui e fazer propaganda do Willis, aqui é RH.com, tem formulários lá, Willis, relacionados também a diativos que as pessoas escrevem. Então, enfim, você coloca, adapta algumas coisas que você julgar necessário para o teu negócio e aplica e mensura. Procura avaliação de reação, avaliação de aprendizagem, avaliação de comportamento. Você vai estar encontrando de maneira muito fácil tudo isso. Hoje é muito democrático. Bom, Ricardo, infelizmente pelo nosso tempo aí, pela sequência, nós já temos várias palestras. Eu vou chamar um vídeo institucional do Portal Educação e, na sequência, a gente volta com a palestra do Willis Coelho. Até mais! Fiquem com vocês! 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 Bom, agora você vai acompanhar a palestra como implementar um projeto de e-learning na organização, com o diretor executivo da RH.com.br, Willis Coelho. Williams é mestrando em gestão de tecnologia de educação à distância, graduado em psicologia e tem MBA em gestão de negócios pela FGV, idealizador e diretor do site RH.com.br. Já atuou como professor universitário e possui experiência em gestão de equipes, educação corporativa e organização de congressos e seminários pela internet. Tem interesse pelas áreas de comportamento organizacional, áreas também como sustentabilidade e educação corporativa. Atualmente, dedica-se a estudar e ensinar e desenvolver soluções de educação à distância, aplicadas ao contexto organizacional. Bom, William, seja bem-vindo aqui ao E-Learn Corporativo e tenha uma ótima apresentação. Obrigado, Priscila. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Portal Educação de estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito interessante para mim, que é a educação à distância. Hoje, eu vou falar sobre uma proposta de implementação de um trabalho de educação corporativa à distância dentro das organizações. Esse é o meu tema hoje que eu vou trabalhar e eu vou tentar, nesse momento que nós temos aqui, identificar os pontos-chave dessa apresentação. Eu vou tentar identificar quais são os pontos que a gente deve trabalhar quando a gente está desenvolvendo um projeto de e-learning na organização. Eu queria começar um pouquinho falando como eu cheguei até aqui. Eu tenho formação em psicologia, sempre atuei na área de RH e, mais especificamente, em treinamento e desenvolvimento, que hoje a gente chama de educação corporativa. Eu comecei já há algum tempo, já há mais de 15 anos, trabalhando nessa área. Depois, eu passei por um processo de MBA, eu fiz um MBA em gestão de negócios pela FGV e, atualmente, eu tenho a satisfação de estar fazendo um mestrado, que é o primeiro mestrado em educação à distância, que é a gestão e tecnologia da educação à distância. É um mestrado presencial, mas que a gente aborda lá, especificamente, o tema educação à distância. Eu tenho, profissionalmente, eu trabalho já com internet desde 1995, numa empresa especificamente de desenvolvimento web. A gente é pioneiro nessa área, em 1995 a internet era muito pouco. Eu costumo dizer que eu sou um dinossauro da internet. E, desde então, a gente vem desenvolvendo uma diversidade de sites. E, em 1999, eu tive a satisfação de juntar minhas duas trajetórias profissionais. Eu trabalhava com desenvolvimento da internet e trabalhava na área de RH. Em 1999, eu consegui juntar essas duas linhas numa perspectiva só, que foi o site rh.com.br. E, desde então, venho trabalhando nesse site, oferecendo informações para profissionais de RH e uma série de produtos, todos eles relacionados à educação à distância. Nós temos um programa de autodesenvolvimento, um congresso, seminários, todos realizados pela internet. E é essa trajetória profissional que eu acho que me trouxe aqui, até agora, para falar com vocês sobre o que e sobre a forma que nós podemos trabalhar a educação à distância, o e-learning corporativo em nossas organizações. Porém, antes de começar a falar sobre o que é educação à distância nas organizações, eu gostaria de trabalhar um conceito de EAD. A gente tem ideia do que é educação à distância. Bem, educação à distância é, eu estou aqui, vocês aí, a gente não está junto, e a gente está trabalhando uma forma de aprender, de aprendizado. Só que eu tenho essa proposta aqui do Moore, Michael Moore, que ele definiu a educação à distância de uma forma bastante interessante, porque abordou quatro aspectos que são diferenciados da educação à distância. E também vai servir para o seu e-learning na sua empresa. E eu vou destacar cada um. O primeiro, educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino. Então, quando a gente está falando em educação à distância, e qualquer processo de educação tem aprendizagem, tem, desculpe, o ensino e a aprendizagem. Educação é o processo que junta essas duas importantes ferramentas que nós temos como ser humano de se desenvolver. O que acontece na educação à distância é que, na forma tradicional, no presencial, o ensino e a aprendizagem ocorrem simultaneamente o professor na frente do aluno. Pelo menos é essa a proposta inicial. Na educação à distância, a gente está num lugar e o aluno está em outro. É o que a gente está acontecendo agora aqui. Eu estou aqui trabalhando com vocês, tentando passar um pouco de informações para a gente gerar esse conhecimento. Eu estou buscando ensinar algo e vocês estão, bastante distante de mim, tentando procurar aprender algo. Esse processo de educação à distância significa que o ensino, tudo o que eu estou fazendo aqui, está distante do que você está aprendendo aí. Esse é o primeiro aspecto importante da educação à distância. O segundo é, já que o ensino e a aprendizagem não acontecem no mesmo lugar, nós precisamos de técnicas especiais de criação de curso e da instrução. Quando eu estou falando aqui para vocês, eu procurei montar essa apresentação de forma que eu não teria interação ao vivo, momentânea. Eu não posso colocar perguntas, eu não posso ter interação com vocês imediata. Então, eu tive que preparar uma apresentação de forma que vocês pudessem acompanhar todo o desenrolar da aprendizagem, sem a necessidade de haver uma interação imediata. Porém, ela não pode ser tediosa. Eu não posso ficar aqui falando o tempo todo e de uma forma que talvez os slides nem nos ajudaria. Então, eu tive que procurar formas diferenciadas de desenvolver essa apresentação. Isso acontece em todo o processo de educação à distância. A todo momento, a gente tem que pensar que quem é que está do outro lado? De que forma ele vai absorver essa informação para gerar esse aprendizado? Então, eu preciso de técnicas especiais de criação do curso. Um terceiro aspecto importante é que educação à distância significa comunicação via tecnologia. A educação à distância começou com a tecnologia. E começou ainda no início do século passado, em torno de 1880, na realidade, 1900, começou a disseminar através da tecnologia que tinha disponível na época, que eram os correios. Então, a educação à distância começou por carta, por correspondência. Enviava apostila para a pessoa e ela, então, tinha a oportunidade de aprender e devolver, então, por carta, a dissertação dela daquilo que ela estava aprendendo. Evoluímos, passamos da carta, depois para o rádio, passamos para a TV e hoje a gente está na internet. E quando a gente fala de internet, a gente está falando de um processo de tecnologia quase infinito hoje. Quando a gente falava de correios, a gente falava, correios é carta, é correspondência. É isso aqui que a gente tem. Hoje, quando a gente fala de internet, a gente tem desde texto básico, que a gente pode transmitir pela internet, até uma apresentação ao vivo por vídeo. E uma série de outras tecnologias. Então, quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando em uso de tecnologia. Ela é essencial e foi só através da tecnologia de comunicação que a gente pôde, então, desenvolver a educação à distância. E hoje, quando a gente fala de web, a gente está falando de uma infinidade de recursos na web que podem ser utilizados nesse processo de educação à distância. E um quarto aspecto importante, e isso vale no aspecto de gestão, é que ela exige disposições organizacionais e administrativas também especiais. Portanto, quando a gente fala em educação à distância, o que eu trouxe essa definição é porque um erro muito comum de acontecer é a gente trazer o departamento de T&D tradicional, com toda a sua tecnologia, que existe também, e querer trabalhar a educação à distância a partir dessa perspectiva. Esse é um grande problema. Quando a gente fala em educação à distância, a gente fala que, primeiro, tem uma diferença da presencial porque o ensino e a aprendizagem não estão acontecendo no mesmo lugar. Tem um segundo aspecto, que a gente precisa de técnicas especiais de criação do curso. O quarto aspecto, a gente precisa de tecnologia para a educação à distância. Desculpa, o terceiro aspecto. E o quarto aspecto, a gente precisa ter uma equipe especializada em educação à distância que compreenda o que é educação à distância, para, então, trabalhar a educação à distância. Portanto, não é uma simples transição do T&D tradicional presencial para hoje a gente vai fazer T&D à distância. E é um pouquinho disso que eu vou tentar trabalhar hoje aqui com vocês. Quais são esses aspectos diferenciadores da educação à distância para a educação presencial? Quando eu quiser começar a trabalhar em educação à distância, o que eu preciso realmente saber de educação à distância para montar o meu projeto de forma adequada que vai atender tanto as necessidades da organização quanto as necessidades de quem está aprendendo. Então, eu desenvolvi aqui um aspecto, um gráfico que a gente pode ver quais são os fatores que são necessários quais são os fatores que são necessários para a gente pensar o projeto de educação à distância. Na realidade, nós temos sete fatores. Sete fatores. Cinco são aqueles essenciais que você tem que definir. Dois são fatores que eu chamei de limitadores. Por isso que eles estão ali do lado de fora, porque eles vão pressionar todo o tempo o seu projeto de educação à distância. O primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar é esse aqui, o plano pedagógico, também conhecido como plano político pedagógico. Isso vale tanto para a educação presencial quanto para a educação à distância. Então, a gente tem que pensar em se eu preciso de técnicas especiais, se eu preciso de tecnologia, se eu tenho disposições administrativas diferenciadas, o meu plano pedagógico também tem que ser diferenciado para a educação à distância. Por exemplo, o que a gente pode trabalhar no plano pedagógico, num aspecto, na perspectiva da educação à distância? O primeiro fator, eu preciso trabalhar qual abordagem de aprendizagem que eu vou utilizar nesse meu plano pedagógico. É muito bonito, às vezes, as pessoas colocam, por exemplo, que eu tenho uma abordagem sócio-interacionista, baseada na teoria de Vygotsky. Então, eu faço o meu plano pedagógico e falo que, na educação à distância, a gente vai trabalhar com uma abordagem sócio-interacionista. Só que, quando a gente vai ver os cursos que são desenvolvidos à distância, a gente só vê curso de auto-instrução. Será que auto-instrução é uma abordagem sócio-interacionista? Não. A gente está trabalhando no curso de instrução com uma abordagem associacionista. Então, o que tem de mais importante, não é, na realidade, qual abordagem eu vou utilizar, se ela é bonita, se ela está na moda, mas qual é a abordagem, de fato, necessária para a cultura da minha organização. Qual é a abordagem que vai funcionar, em determinado momento, de um processo associacionista, qual que vai precisar de um processo sócio-interacionista. Quando a gente está falando em associacionista, são os cursos, por exemplo, que a gente tem acesso ao material, que a gente desenvolve exercícios, que a gente faz todo o procedimento, muitas vezes, sozinho. Esse curso é ruim? Não necessariamente. Ele pode ser muito interessante, de acordo com a necessidade que você tem, a cultura que você tem na organização. Mas existe também uma outra abordagem. Quando a gente fala em sócio-interacionista, a gente monta o curso buscando o diálogo com o aluno e entre os alunos. Então, quando eu penso, por exemplo, no material, eu tenho que ser um material que é inicial. A auto-instrução, o aluno tem que entender perfeitamente aquilo que está sendo passado, em todo o material didático. Em uma abordagem sócio-interacionista, eu lanço materiais que eles vão estimular a pesquisa e a procura e o debate entre as pessoas para encontrar as soluções que a gente precisa na organização. O que pode ser um ou outro? Vou exemplificar. Se a gente tem uma abordagem, por exemplo, de procedimentos, e aqueles procedimentos, eles têm que ser seguidos à risca, eu posso trabalhar em uma abordagem associacionista. No entanto, se eu estou querendo desenvolver, por exemplo, a capacidade da pessoa de tomada de decisão, de criatividade, talvez um objeto de auto-instrução não vá funcionar. A gente precisa aí de uma abordagem que as pessoas possam trocar, que elas possam compreender, de fato, aquilo que está sendo passado. Então, pensar numa abordagem pedagógica é pensar na cultura da organização, pensar quais são os meus interesses com a educação à distância e, então, definir, eventualmente, até abordagens distintas, para cursos distintos, para públicos diferenciados. Então, eu tenho que pensar na abordagem sempre pensando nas pessoas. Quem é que eu quero atingir? Então, mais do que colocar, por exemplo, uma abordagem bonita, interessante, atual, é pensar em meu público. No meu público que eu tenho aqui de cultura, o que eu posso trabalhar, então? O segundo aspecto importante é o planejamento estratégico. A ED tem que ter visão, missão e valores. O que eu quero com a educação à distância? Qual é o nosso objetivo aqui? Onde eu quero chegar? De que forma eu quero chegar? Então, você tem que pensar em que maneiras, de que formas eu vou atingir esse meu objetivo estratégico. O planejamento estratégico no meu plano político-pedagógico é essencial para compreender aquilo que eu quero fazer. Outra forma, outro aspecto importante de implementar no seu plano político-pedagógico e que você tem que pensar é, quais são as entradas? Como vai chegar aqui a minha solicitação de curso? Ora, é muito comum, às vezes, chegar na empresa várias solicitações de vários lugares. Isso pode acontecer? Pode. Mas algumas empresas adotam já há muito tempo o levantamento de necessidades de treinamento e procura definir que todos os cursos só serão executados se houver antes um levantamento de necessidade de treinamento. Esse é o modelo tradicional. Hoje, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Uma delas, por exemplo, é a gestão por competências. Então, se eu tenho um processo de avaliação de competências, eu posso identificar quais são as necessidades de treinamento a partir dos gaps, aquilo que eu preciso de competência para aquela função e aquilo que está sendo avaliado naquela pessoa e, então, desenvolver os cursos a partir dessa avaliação por competências e não mais só da necessidade de treinamento. Isso pode ser feito, por exemplo, com avaliação de desempenho com foco em competências ou mesmo ter até um plano de carreira por competências. Ou seja, eu não só identifico quais são os gaps, mas também tento planejar o que ele vai pensar no futuro. O que eu preciso lá na frente dessas pessoas? E uma forma de fazer isso, e muito interessante, são as trilhas de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho trilhas na minha empresa que eu posso mostrar para o funcionário que, se você está aqui e quer chegar nesse cargo no futuro, daqui a cinco anos que seja, você tem que desenvolver tais competências. E todas essas competências têm, no nosso EAD, cursos específicos para você fazer e você, então, está apto a se candidatar um cargo acima do que você está hoje. Então, quando eu tenho mapeamento de competências e quando eu tenho mapeamento de cargos na empresa, eu consigo definir quais são as competências. Essa é uma das melhores abordagens que tem quando eu defino as entradas de quais os custos que eu vou desenvolver. Eu tenho uma visão global da empresa, eu posso identificar, inclusive, quais são esses treinamentos que precisam ser especificamente presenciais, quais podem ser totalmente à distância e quais podem usar as duas tecnologias. que a gente pode começar presencial, trabalhar à distância e depois voltar para o presencial ou qualquer outra forma aí que a gente possa utilizar. Então, as trilhas de desenvolvimento podem me dar um mapa geral de como eu posso desenvolver os cursos na minha organização. Então, o plano político-pedagógico tem que ter definido esses aspectos. Por exemplo, qual é a abordagem que a gente vai usar, o nosso planejamento estratégico e, principalmente, como a gente vai desenvolver. Eles vão ser obrigados a fazer esses cursos ou será que a gente pode colocar, por exemplo, as trilhas e os funcionários escolherem quais são os cursos que ele quer desenvolver a partir do seu plano de carreira pessoal. Todos esses aspectos têm que ser levantados ainda durante o seu planejamento nesse plano político-pedagógico. Um outro fator que a gente precisa trabalhar nesse conjunto é a equipe. Quando eu estou falando em educação à distância, eu estou falando na necessidade de pessoas especializadas na área. Então, quando eu falo em educação à distância, a equipe é um aspecto essencial. Existem vários modelos de equipe, mas aqui eu trouxe um, que é do Fernando, que ele dividiu as áreas em produção e administração e colocou alguns cargos essenciais para um processo de educação à distância. Certamente, o primeiro fator que a gente vê aqui é que se a gente tem vários cargos, a gente precisa de um gestor. Então, essa equipe tem que ter um gestor e um gestor da EAD. Quão grande vai ser essa equipe depende da abordagem que você está trabalhando na sua organização. Organizações grandes e que têm um plano de educação à distância hoje muito efetivo, tem vários profissionais alocados em cada um desses cargos e muitos outros. Eventualmente, a empresa pode optar pela terceirização total da EAD. Porém, mesmo com a terceirização, há necessidade de ter um gestor interno, possivelmente junto de pelo menos um analista em EAD, que vai identificar quais são os melhores fornecedores, vai acompanhar esses treinamentos e vai então poder identificar dentro da empresa como isso está sendo desenvolvido. Numa equipe básica, e eu vou tentar definir aqui rapidamente qual é o papel de cada um da equipe, a gente tem essas oito funções. A primeira é, eu preciso, num processo de produção, ter um instrutor ou especialista no assunto. É aquele que, às vezes, é chamado de conteudista. É quem vai trazer os conteúdos para o meu curso. Então, ele vai montar quais são, qual é o programa, quais são os conteúdos e quais são as teorias, quais são as práticas que a gente precisa naquele curso. Uma vez tendo esse especialista definido o conteúdo do curso, escrito esse conteúdo, ter desenvolvido até algumas outras possibilidades de trabalho, esse material passa para uma outra função, que é a do designer instrucional. Hoje, também conhecido como desenho educacional. Então, é esse desenhista educacional, ou designer instrucional, que vai definir sobre aquele conteúdo, que tem uma série de informações, como cada parte daquele conteúdo pode ser distribuído e, então, repassado para as pessoas, usando essas técnicas especiais de educação à distância. Então, por exemplo, essa parte aqui eu vou trabalhar com texto. Essa parte aqui eu vou fazer uma animação. Poxa, isso aqui é legal, a gente pode desenvolver um quadrinho, por exemplo. Ah, essa aqui eu acho que é interessante a gente gravar um vídeo. Ou até mesmo, essa parte aqui tem que ser ao vivo, com uma demonstração ao vivo e síncrona, como a gente está fazendo agora, para as pessoas poderem acompanhar o passo a passo. Ou seja, esse especialista em design instrucional, que vai pegar todo o conteúdo e identificar qual a melhor maneira, qual a melhor ferramenta, qual é a melhor técnica que a gente pode utilizar para transmitir cada pedacinho desse conteúdo. Geralmente, o design instrucional está ligado à área de aprendizagem. São, geralmente, os pedagogos, às vezes, alguns psicólogos, mas também pode ter profissionais de outras áreas que podem atuar nessa interação, nesse modelo, junto com os alunos. Depois do design instrucional, às vezes, até ele mesmo que faz junto, mas tem a função de revisão. A revisão, geralmente, é uma área que a gente passa por cima, inclusive nos treinamentos presenciais. A gente monta a apostila e manda embora. Mas revisão gramatical e ortográfica, no caso de educação à distância, é essencial, principalmente, para dar a credibilidade necessária naquele material. A pior coisa que tem é a gente começar a fazer um curso e encontrar um monte de erro de português. Aí a gente começa a duvidar da capacidade de quem desenvolveu o curso. Então, pensar numa possibilidade de ter um revisor ou ter alguém que assume essa função, ou mesmo terceirizar essa função na empresa, é essencial para a credibilidade do seu curso. Porque é um fator que, certamente, as pessoas que estão participando do curso vão avaliar e, eventualmente, até isso pode refletir na credibilidade dela. Uma outra função é a do ilustrador ou do designer. é aquele que vai fazer os personagens, se houver personagem no curso. É aquele que vai fazer uma apresentação, mesmo que seja em PowerPoint, mais bonita, coloridas, com imagens e tudo. Então, o designer ou o ilustrador é outra função essencial na educação à distância. Por quê? Como eu disse que necessita de técnicas especiais, não dá para você montar um slide preto e branco com cada tela com uma fonte diferente e não vai ficar interessante para quem está assistindo. Então, pensar em um trabalho de designer e ilustrador de todo o material, de todo o conteúdo, desde que vai ter apostila, seja ela eletrônica ou impressa, é legal passar por um designer e por um ilustrador para deixar esse material mais atrativo, que vai despertar mais atenção das pessoas e, com isso, também vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Outra função da produção é ter um programador. Quando eu estou falando em cursos à distância, há uma série de controles que precisam ser feitos. A gente tem processo de banco de dados, nós temos processos de controle de acesso, jogos, às vezes, que precisam dar resposta. Então, há necessidade de vários tipos de programadores, desde programadores de flash ou programadores de linguagem de programação, de banco de dados e até mesmo do próprio LMS, a gente vai precisar de programadores que cumpram essa função de deixar o ambiente de forma utilizável da melhor maneira. Passando para a equipe de administração ou de execução dos cursos, nós temos três funções. A primeira é tutor. Quem é o tutor? O tutor, muitas vezes, é até o próprio conteudista, o especialista que desenvolveu o material. Porém, ele precisa ter conhecimento em práticas de educação à distância porque ele precisa estimular o debate quando a gente está trabalhando na tutoria. Tutoria é mais do que responder perguntas. É estimular o desenvolvimento, muitas vezes. Então, a gente não pode pensar no tutor apenas como aquele que vai tirar dúvida do conteúdo. Mas a gente tem que pensar no tutor como aquele que vai estimular a aprendizagem. Mais do que tirar dúvidas. Então, quando um tutor, por exemplo, coloca uma pergunta no fórum, ele tem que avaliar se aquela pergunta vai ser tipo sim ou não. Se for sim ou não, um respondeu sim e sim é certo, o fórum acabou. Não tem discussão, não tem forma de desenvolver. Quando o tutor quer desenvolver nessas pessoas, ele bota uma questão que a pessoa tem que pesquisar. E aquela resposta não é simples. Ela pode ser diversificada. Ele procura estimular as diversas visões dos alunos para que juntos eles possam compartilhar alguns ensinamentos e, então, compreender de uma forma mais ampla aquele fenômeno que está sendo trabalhado. Então, o papel do tutor é essencial para esse crescimento, para estimular a aprendizagem das pessoas. Tão importante quanto o próprio conteúdo em si. Uma outra função que a gente tem é de monitor. O que é o monitor? O monitor é aquela pessoa que vai acompanhar se as pessoas estão entrando no ambiente, se todos que estavam inscritos no curso já estão participando, se ele está participando no ritmo correto, se ele não está atrasado ou se ele está querendo ficar adiantado demais. E, olha, isso aqui você precisa elaborar com mais tempo, não dá para fazer tudo de um dia só. Então, quantas horas você vai identificar aí que é necessário para aquele aprendizado. O monitor também pode auxiliar nas tarefas e até mesmo acompanhar se as avaliações estão sendo feitas, se os trabalhos estão sendo entregues e se no final a gente teve, então, a conclusão daquele curso e o aproveitamento do aluno naquele curso. Até porque, na educação à distância, ao contrário da presencial, isso às vezes até é um problema da presencial, a gente acredita que na presencial, se o aluno esteve no curso, ele aprendeu. Então, ele esteve no curso, participou do curso de um dia, dois dias, ele recebe o certificado, sem ter uma avaliação de aprendizagem. Porém, na educação à distância, até para a gente gerar mais credibilidade, geralmente a gente utiliza uma avaliação de conteúdo. Não dá para simplesmente, ah, ele entrou e saiu, ok, está acreditado o seu certificado. Mas, na educação à distância, a avaliação de conteúdo é essencial para a gente verificar se realmente aquela participação foi efetiva. E isso, muitas vezes, é o papel do monitor acompanhar se ele teve aprovação, se não teve, e quais são os procedimentos que podem ser utilizados. E, por último, porém, não menos importante, é a função de helpdesk. Por que helpdesk? A gente está falando em tecnologia. Nossa, existem as mais interessantes dúvidas quando as pessoas estão no LMS, no ambiente de aprendizagem virtual. Então, a gente precisa dedicar uma pessoa, que ela não precisa necessariamente ser dedicada a isso, mas a gente tem que identificar na organização quem vai ficar responsável por tirar as dúvidas. Às vezes, pode ser uma coisa simples, um documento em PDF que ele não consegue abrir, porque ele não tem um leitor de PDF no computador dele. Então, ele precisa lá ter alguém que vai ensinar ele de onde baixar, como instalar, e quais são as necessidades que ele vai precisar, que ele terá nesse ambiente, para, então, orientá-lo à forma que ele vai poder fazer para ter todos os recursos tecnológicos. Então, a gente precisa identificar na organização quem vai atender os telefonemas, quem vai atender o e-mail, ou até por chat, das dúvidas básicas de tecnologia. Todas essas funções, precisa de uma pessoa para cada uma? Depende. Se a sua organização for muito grande, vão ter várias pessoas para cada uma dessas funções. Porém, há outras possibilidades, como, por exemplo, a terceirização de parte dessas funções. Muitas vezes, até dentro da organização, essas funções não estão dentro da EAD. Por exemplo, o Helpdesk pode ser alguém da área de TI, que não é nem dedicado a isso totalmente, mas sabe que é ele que, quando tiver necessidade, é ele que vai responder a essas informações. Então, pensar nesse modelo, depende muito de qual é o seu objetivo, qual é a sua cultura na empresa, e quais são as necessidades que nós temos. Porém, todas essas funções, sempre estarão presentes, num projeto de educação à distância. É dessa maneira que a gente identifica, se vai ser uma pessoa exclusiva, ou várias para cada uma dessas funções, se vai ser terceirizado ou não, você pode definir no seu projeto. Um outro aspecto importante, já falamos do plano pedagógico e da equipe, é o conteúdo. E o que eu estou dizendo sobre conteúdo? Ora, qualquer processo de aprendizagem, seja ele presencial à distância, a gente precisa de conteúdo. Porém, na educação à distância, a gente tem que pensar, também como existe na presencial, quem é que vai fazer esse conteúdo, principalmente se ele está preparado para desenvolver esse conteúdo. Esse conteúdo pode ter produção interna ou externa. Pode ser que determinados conteúdos, você fala assim, eu tenho especialistas dentro da organização, que podem preparar o material que a gente precisa para desenvolver esse curso. Ou então, eu vou ter que buscar fora. No mesmo, bastante similar ao processo de educação presencial. Agora, seja interno ou externo, quando você faz dentro da sua organização o presencial, você precisa contratar o instrutor. E esse processo de contratação na educação à distância é um pouquinho diferenciado. Por quê? Quando eu estou, por exemplo, contratando um instrutor, ele está presencial, as horas dele são contadas pelo tempo que ele teve em sala de aula. Então, se eu tenho, por exemplo, um curso para dar de um dia, são oito horas que eu estou contratando ele. Se eu tenho esse curso para cem turmas, são cem vezes oito horas. Só que em educação à distância, eu tenho oito horas de conteúdo. Mas quantas vezes esse conteúdo vai ser utilizado? Por quantos anos esse conteúdo vai ser utilizado? Então, há um aspecto legal aí que eu tenho que pensar nessa contratação do conteudista, de identificar já nessa contratação, de que aquele material pode ser utilizado para várias turmas por vários anos. Esse é um diferencial da educação presencial para a educação à distância. Uma outra possibilidade é fazer a aquisição de cursos prontos, os cursos de prateleira, que chamam. Então, eu posso pensar de, ah, ok, eu não quero desenvolver internamente, nem quero contratar conteudistas externamente para desenvolver esse curso. Por quê? Porque é um curso comum e que tem vários fornecedores que podem oferecer esse curso de uma maneira muito melhor do que se eu fosse desenvolver até personalizado. Então, eu tenho a possibilidade de contratação desses cursos com diversos fornecedores. Um deles é o portal de educação que a gente está aqui. Aproveito já para fazer o merchandising aí do pessoal. Outro aspecto importante é quem é que vai avaliar o conteúdo? Eu tenho que ter na minha equipe, então, um gestor que vai receber esses conteúdos e vai avaliar. Será que está adequado dessa forma para a educação à distância? A linguagem é adequada? Ela está muito formal ou ela está numa linguagem dialógica que a gente estimula a pessoa a procurar novas informações? Outra forma é como eu posso distribuir esse conteúdo em toda a minha grade? E um outro aspecto é será que a melhor solução não é um curso misto? Então, quando eu estou falando em conteúdo, há diversos aspectos que eu preciso pensar e planejar no meu curso de EAD antes de iniciar a implantação. Um outro ponto de planejamento, a gente já falou do plano pedagógico equipe e conteúdo e sem tecnologia não há educação à distância é o que a gente tem que verificar de tecnologia. A primeira coisa, quase sempre eu vou precisar de um LMS ou então de um AVA, como a gente chama em português, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Qual é o seu AVA? Qual é a tecnologia que eu vou utilizar para implantar esse AVA dentro da minha organização? Existem uma série de soluções gratuitas e pagas, nacionais e internacionais. Avaliar a cultura da sua empresa e qual é a sua necessidade é muito importante para definir qual é o LMS que eu vou utilizar. Mas ele é essencial, é um passo primordial que você vai ter que definir antes de começar o seu trabalho de e-learning na organização. Qual AVA eu vou utilizar? A outra coisa é, esse AVA vai ter implantado na minha infraestrutura de servidores ou eu vou alocar esse AVA em servidores externos da minha empresa? Ou mesmo, vou contratar já esses servidores com o serviço de AVA já instalado e com suporte desse fornecedor? São alguns aspectos que eu posso trabalhar também. Outra coisa é, se eu quiser trabalhar com audio e vídeo, eu tenho um estúdio de gravação para isso? Ou eu posso alocar um estúdio de gravação por hora, dependendo da minha necessidade? Qual é o fornecedor que tem aqui local que pode me auxiliar nesse tipo de trabalho? Um outro aspecto é, eu vou ter chat e videoconferência? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Porque se eu tiver chat e videoconferência, eu preciso de banda de internet. Eu preciso ter canais de internet com boa velocidade para que os alunos possam utilizar. Eu tenho isso na minha organização hoje? Quais são os recursos que eu tenho hoje para pensar em quais os recursos que eu vou utilizar? Outra coisa, eu vou utilizar apostilas impressas, por exemplo, aí você olha assim, isso é tecnologia? É, uma tecnologia bastante rudimentar, vamos chamar assim, mas é tecnologia e é uma possibilidade de recursos que você pode utilizar na organização. E outra coisa é, isso aqui eu brinco assim com o pessoal, fala assim, Williams, educação à distância é para todo mundo? Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa que não sabe nem usar computador, que ela vai acessar o seu conteúdo na internet? Então, eu tenho aqui o uso, por exemplo, de terminais remotos. Eu posso ter terminais remotos com monitores, que então ele pode auxiliar a qualquer pessoa que não tenha condições de acessar a internet sozinha, então ela vai dar essa possibilidade de quais são as ferramentas que aquela pessoa que pode se aproximar, eu posso fazer um terminal, uma sala com vários terminais, em cada filial da minha organização, eu posso ter esses terminais, que então teria um monitor auxiliando, mesmo pessoas que não têm essa habilidade de utilizar ferramentas tecnológicas nesse nível, então ela poderia mesmo assim participar da educação à distância. Portanto, educação à distância com criatividade e com bastante persistência, é possível fazer com todo mundo. Basta a gente pensar de fato qual é a tecnologia que vai atender a minha necessidade. E por último aqui, porém também não menos importante, e da minha área eu acho que é a mais interessante, é pensar no ambiente psicológico. E o que eu chamei de ambiente psicológico? A primeira coisa é a ergonomia do site DAD. É fácil usar quando a pessoa entra lá no meu ambiente, ela consegue usar esse ambiente de maneira intuitiva? Esse é um aspecto essencial, porque se a pessoa levar uma hora para descobrir onde estão os conteúdos, por exemplo, é bem provável que ela desista. Então, facilitar a ela o site ter um visual clean, bonito, mas principalmente ele saiba onde estão os conteúdos, ele saiba como participar, é fundamental para a gente criar um ambiente de relaxamento. a pior coisa que tem é a pessoa entrar no ambiente virtual e ficar estressada porque não sabe nem usar. Como é que a aprendizagem vai acontecer desse jeito? Não é o melhor ambiente psicológico que eu posso proporcionar a ela. Então, ter um site que seja fácil de usar e que ela se sinta tranquila falando eu sei usar esse negócio é essencial para estimular a aprendizagem. Outra questão é a gente tem um processo de interatividade? Lembra lá que eu falei? Existem cursos de auto-instrução mas mesmo no curso de auto-instrução se eu me sentir só eu vou ter alguém que eu possa recorrer sobre esse conteúdo? Isso é muito importante mesmo no curso de auto-instrução eu preciso dar a essa pessoa essa possibilidade de olha eu estou perdido fulano aqui vai te ajudar ele pode te ajudar no conteúdo não só ajudar no help desk de tecnologia mas principalmente de será que eu estou compreendendo mesmo esse conteúdo? quem é que pode me ajudar a dar esse feedback de que você está no caminho certo ou então não passa por aqui que o conteúdo é por aqui eu preciso pensar nesse processo de interatividade sempre sempre tem alguém lá que possa me dar esse feedback outro aspecto é controle e cobrança não adianta eu fazer EAD e eu falar assim olha todo mundo tem que fazer todo mundo tem que fazer e a coisa não acontece então assim se eu estou fazendo EAD eu tenho que tipo de controle eu vou realmente controlar acesso quem está fazendo como esse é um aspecto importante e em que medida eu vou fazer isso vai ser numa medida de estímulo ou vai ser numa medida de pressão como é que funciona na minha organização de fato qual é a cultura da minha organização não é um um caminho ah esse é o melhor caminho mas como eu vou precisar trabalhar isso na minha organização um outro aspecto é que tipo de incentivo eu posso dar e quando eu estou falando de incentivo lógico eu não estou falando de incentivo financeiro mas incentivo de aprendizagem eu estou falando que ele vai poder progredir na carreira por exemplo se ele fizer aquele curso eu vou falar que ele vai fazer isso de uma melhor forma que vai reduzir também a necessidade de retrabalho por exemplo qual é o tipo de incentivo que eu posso dar a essa pessoa para que ela realmente participe desse ambiente inclusive durante o próprio curso e um outro aspecto final que eu trago que é a questão da presença social que é o seguinte a pessoa se sente ali realmente como um ambiente vivo aquilo ali tem pessoas ali dentro porque o que acontece muitas vezes que a gente entra num ambiente virtual de aprendizagem e tudo parece assim muito tecnológico e a gente não sente que há uma ou outro ser ali interagindo com a gente naquele ambiente então quando eu estou no presencial isso foi um estudo da década de 60 do século passado quando eu estou no presencial conversando com uma pessoa face a face eu tenho o máximo de presença social eu estou vendo as reações que ela está tendo no entanto na EAD muitas vezes a presença social chega a zero eu não sei eu mando um e-mail ninguém me responde eu procuro um canal de comunicação não sei quem pode me responder enfim se eu não dou essa possibilidade da pessoa sentir que ali é um ambiente vivo será que eu estou conseguindo realmente fazer uma EAD de qualidade então qual é o canal de comunicação que eu vou sentir que a pessoa ela vai estar se sentindo presente e percebendo a presença dos outros naquele canal ali que a gente tem de educação esses foram os cinco aspectos mais importantes que a gente tem porém tem dois aqui que pressionam muito nosso projeto de EAD principalmente nas empresas que é o orçamento e são também os aspectos legais que a gente tem principalmente no mundo de trabalho a primeira questão é eu tenho um orçamento para a educação à distância ou será que ele é uma parte da TID se ele é uma parte de TID ele está definido que parte é essa isso é essencial porque não tem como eu fazer um planejamento de EAD se eu não sei qual é o orçamento que eu tenho disponível para execução eu posso fazer um plano lindo eu vou fazer videoaula ao vivo vou botar estúdio sim mas qual é o seu orçamento para fazer isso ah não dá se não dá significa que eu não vou fazer não significa que existem outras formas de fazer isso dentro desse orçamento que eu tenho mesmo qualquer orçamento é limitante de execução se eu tenho uma limitadora de execução eu tenho que tentar ver uma forma de executar aquele projeto atingir o meu melhor objetivo porém dentro daquele orçamento e como eu falei por exemplo a web oferece diversas soluções se você não tem chance de fazer agora iniciar um projeto com todos os recursos o que eu tenho disponível de fato agora esse é um aspecto importante outro é aspectos legais por exemplo haverá horário para acesso ao AVA ora quando a gente pensa em educação à distância uma das melhores categorias que a gente tem é eu posso estudar em qualquer lugar a qualquer hora por exemplo na educação à distância acadêmica se eu estou fazendo um curso superior eu monto meus horários mas na educação corporativa será que eu posso fazer isso? então a gente já sabe já que tem diversos casos julgados no tribunal sempre a favor do funcionário de pessoas que tiveram que participar de treinamentos nos finais de semana por exemplo e depois cobraram hora extra por isso e ela tem toda a razão se o treinamento é obrigatório então ele tem que fazer no horário de trabalho porque se ele não fizer no horário de trabalho ele vai poder receber hora extra por aquele trabalho ele está aprendendo algo para o trabalho dele fora do horário regular então se eu tenho aqui por exemplo o EVA é livre eu posso acessar de qualquer computador inclusive da minha casa legal essa é uma possibilidade mas se essa é a única possibilidade está errado então a gente vai precisar rever isso se o funcionário não tem tempo dentro da sua organização de parar para estudar mesmo que seja meia hora uma hora por dia naquele curso que ele está participando ele é praticamente obrigado a fazer isso fora do horário de trabalho porque no dia a dia dele ele não consegue tempo para isso e o gestor estimula esse tipo de ação pode ter problema lá na frente por isso que muitas empresas por exemplo só permite o acesso ao EVA a partir da intranet e não a partir da internet da sua casa então só estando no trabalho no horário determinado é que ele poderia acessar o ambiente virtual de aprendizagem esse é um aspecto legal importante que você tem que refletir sobre a cultura da sua empresa no caso dos gestores por exemplo é um pouquinho diferente a gente sabe que gestor tem um horário mais flexível ele busca esse aprendizado fora do horário de trabalho até para progredir na carreira mas se você tem um funcionário que bate cartão ou então que passa o seu dedo lá bota seu dedo ou passa o seu cartão ele vai poder cobrar depois se você exigir dele que ele faça um determinado curso mas ao mesmo tempo não dá a possibilidade dele fazer esse curso no horário de trabalho então tem que ter cuidado com esse aspecto legal também outro é como eu vou adquirir os direitos de uso dos conteúdistas do material dos conteúdistas então é essencial também você ter um contrato é muito legal o cara vai e fala às vezes é um conteúdista dentro da sua empresa ok ele está fazendo mas aquele não é o trabalho dele básico ele não foi contratado para ser instrutor nem para desenvolver material de educação a distância se você quer que ele faça isso é necessário você fazer um contrato adicional para que você tenha a garantia de que aquele conteúdo pode ser utilizado no seu projeto de educação a distância é necessário ter por quanto tempo e como vai ser utilizado porque a lei de direito doutoral diz por exemplo que um material quando é dada a permissão de uso até por venda e não há especificação de tempo ele pode ser utilizado por no máximo cinco anos então se você quer usar por mais de cinco anos você tem que especificar que aquele conteúdo vai ser utilizado por exemplo por dez anos e o conteúdo o budista tem que assinar esse contrato para que fique claro para ele que isso vai ser utilizado por várias vezes e por vários anos então são alguns aspectos por exemplo que podem limitar o nosso planejamento de implantação da EAD e que a gente tem que ter essa clareza de como eu vou utilizar isso bem trabalhei com vocês sete aspectos que são essenciais quando a gente pensar na implantação de uma EAD corporativa qual é a melhor solução depende da sua cultura dos recursos que você tem disponível naquele momento seja de financeiro seja tecnológico e também pensar na equipe que você tem na sua disposição para trabalhar isso você pode ser somente um gestor uma equipe de eu mesmo e existem organizações que são de fato assim só tem um gestor para trabalhar EAD e todo o processo é terceirizado isso é viável é interessante e pode ser um começo bastante promissor para você trabalhar com a educação à distância porém assim todos esses aspectos é o gestor que vai ter que definir são aspectos que ele tem que refletir e definir no seu plano de como é que eu vou fazer o meu projeto político-pedagógico como é que eu vou definir a minha equipe vai ser essa equipe vai ser terceirizada vai ser contratada como é que eu vou comprar ou adquirir os conteúdos que são necessários como é que eu qual é a tecnologia que eu vou utilizar e qual é esse ambiente psicológico que eu vou criar para que a EAD de fato funcione na minha organização meu trabalho era esse aqui hoje eu queria agradecer essa oportunidade de estar divulgando e colaborando com a implantação da EAD nas organizações é uma área que eu sou apaixonado venho trabalhando já há anos e que eu gostaria de ver cada vez mais difundido nas empresas da melhor forma possível então meu obrigado e vamos as perguntas agora com a professora Williams por favor você pode sentar aqui por gentileza bom agora nós recebemos algumas perguntas e vamos dar sequência lembrando que você que tiver alguma dúvida algum questionamento sobre as palestras você pode estar encaminhando através do nosso chat ok bom a pergunta aqui é do Anderson de Curitiba ele quer saber se é baixo médio ou alto nível de profissionais que possuem conhecimento na plataforma Moodle e se a iniciativa privada tem preferência por outro AVA certo bom dia Anderson é o seguinte o Moodle é um dos mais difundidos recursos de tecnologia do AVA dentro do mundo acadêmico por exemplo é quase unanimidade no entanto nas empresas não necessariamente as empresas às vezes tem ainda alguma dificuldade de trabalhar com software livre as empresas públicas elas podem até optar pelo software livre mas as empresas privadas nem sempre então há ainda essa diferenciação até às vezes por um receio também de quão livre esse software e até quando ele vai ser livre a minha necessidade de suporte e como eu vou utilizar então nas organizações o Moodle ainda não é essa unanimidade como existe por exemplo no mundo acadêmico mas é um dos recursos que são utilizados sim Bom, agora a pergunta da Selma para implantar um sistema de palestras em um local de trabalho como ela deve proceder? O sistema de Selma Isso Selma Selma, é o seguinte existem várias formas de palestra você pode ter por exemplo palestras que são gravadas e depois colocadas no seu ambiente virtual de aprendizagem para que cada pessoa acesse ou você pode ter uma palestra do tipo que a gente está fazendo aqui agora ao vivo Existem várias tecnologias para fazer isso então assim é essencial que você conheça essas tecnologias primeiro e veja a sua necessidade por exemplo para palestras gravadas eu uso uma handcam por exemplo uma câmera pequena especial porque ela tem entrada de microfone isso é essencial e a gente faz a gravação no próprio ambiente de trabalho das pessoas às vezes mas uma transmissão ao vivo é necessário você ter alguns outros recursos que você não tem como editar depois então por exemplo ter um ambiente bem iluminado com uma equipe especializada trabalhando na transmissão é essencial depende aí um pouquinho do que você quer fazer e da forma que você quer fazer para ver qual é a solução que tem porque como eu falei assim soluções existem várias às vezes você pode fazer uma palestra até ao vivo com uma webcam no seu computador e isso funcionar bem depende aí da maneira que você está organizando essa palestra tá bom bom agora a pergunta é do joeirilson ele quer saber esse tema para ele é muito importante porque ajuda a desmificar os preconceitos que muitos ainda tem em relação à educação à distância mas ele quer também te parabenizar pela palestra e basicamente ele quer saber a principal diferença entre as duas educações a presencial e a EAD certo joeirilson isso joeirilson é o seguinte primeiro obrigado pelo parabéns é uma satisfação estar aqui compartilhando essas ideias de educação à distância existem muitos o preconceito existe porque principalmente parece que educação à distância é uma coisa nova no entanto não é como eu falei a gente começou lá em 1880 principalmente nos Estados Unidos mas aqui no Brasil em 1904 já havia anúncio de educação à distância no jornal do Rio de Janeiro de professores que ofereciam curso por correspondência em 1904 então geralmente quando eu estou falando para um público que ainda não conhece educação à distância eu trabalho todos esses recursos de educação à distância um processo de educação à distância muito difundido no Brasil por exemplo o telecurso já existe há muitos anos e é muito interessante eu adoro assistir as aulas de telecurso eram muito melhores do que os meus professores em sala de aula até hoje de vez em quando eu tenho oportunidade de ver alguma aula e adoro no entanto as pessoas não identificam isso como educação à distância elas não percebem isso como educação à distância então a educação à distância surgiu hoje muitas vezes até assim do modelo que a gente tem é de algumas faculdades ou universidades que viram na educação à distância uma possibilidade de baixar custo então ah legal eu posso ter muitos alunos e gastando um pouquinho ah legal vou entrar nessa isso para alguns professores algumas pessoas ficou aquela coisa assim poxa mas será que é isso mesmo eu vou falar o seguinte como eu falei na resposta anterior que tem várias tecnologias para usar às vezes a educação à distância é muito mais cara do que a presencial então a gente tem que quebrar esses mitos aí essa realmente é a dificuldade agora sobre a educação presencial e à distância a grande diferença é o uso da tecnologia e a necessidade de você compreender essa tecnologia agora por incrível que pareça resultado é o mesmo então assim já existem estudos desde a década de 60 do século passado que a educação à distância era feita por correspondência e todo mundo queria provar que a educação presencial era melhor do que a educação à distância não conseguiram por vezes a educação à distância até tinha um resultado acadêmico melhor do que a educação presencial e aí isso é questão já superada no meio profissional e acadêmico porque não conseguiram identificar no resultado de aprendizagem de conteúdo qualquer tipo de diferença significativa entre aquele que estudou presencialmente e aquele que estudou à distância se ele passou por todos os processos se ele fez todas as avaliações e foi aprovado em todas elas lá no final a gente vai ter o mesmo resultado então no ponto de vista de conteúdo de resultado não há diferença há diferença no modelo e aí realmente não adianta a gente trazer toda a nossa prática do presencial e querer transpor para a educação à distância aí não funciona mas se a gente usa as técnicas especiais de educação à distância a gente consegue atingir o mesmo resultado agora vamos a última pergunta a EAD ela pode ser adequada para a área de saúde também? é interessante bem a gente às vezes fica assim muito estimulado assim a EAD é maravilhosa não sei o que existem limitações? existem não é só na área de saúde não existem diversas áreas mas também existe muita criatividade para a gente poder pensar em como a gente vai fazer então a gente tem algumas outras possibilidades se a gente pensa na área de saúde aí a gente faz por exemplo um determinado procedimento em educação à distância mas tem alguma área que não dá algum conteúdo que tem que ser presencial vamos trabalhar aquele presencial ali eu acredito muito também no processo misto então se a gente além de a gente ter recursos criativos por exemplo como eu posso fazer por exemplo um laboratório que o pessoal possa experimentar alguma coisa na área de saúde eu não posso ter por exemplo um caminhão montado e cada semana ele está numa filial da minha empresa ou de uma universidade e as pessoas treinarem naquela semana ali inclusive agendando eu posso então assim existem várias outras soluções que a gente pode adotar a gente não pode querer transpor tudo somente pensando assim ah a gente saiu do presencial e foi à distância calma aí mas qual a distância é isso quais são os recursos que eu posso utilizar então pensar aí também nessas soluções é bastante interessante é bastante motivador também da gente tudo vai ser feito no computador não necessariamente tudo no computador mas mesmo a gente quando pensa por exemplo num caminhão que vai circular isso é educação à distância também isso também é forma de a gente desenvolver essas pessoas em lugar que ela esteja que ela não vai ter laboratório e que ela precisaria por exemplo se deslocar de uma cidade do interior para um grande centro para poder fazer o seu curso e na área de saúde por exemplo eu tive muitos amigos na faculdade que saem das cidades do interior fazem o curso e não voltam eles não voltam para a cidade do interior eles ficam na capital e ali desenvolvem e a cidade do interior que precisa por exemplo daquele profissional não tem então a gente levar a educação até ele ah eu vou montar um laboratório lá que vai ficar disponível 24 horas não dá mas se eu tiver esse laboratório ambulante que é um só que eu fico uma semana no lugar uma semana em outro uma semana em outro e atendo as necessidades de prática por exemplo desse profissional essa pode ser uma solução interessante eu consigo manter a pessoa lá no seu local de vida para ela poder continuar trabalhando bom Willis muito obrigada pela sua participação agradeço imensamente aí ter participado pelo Elane Corporativo obrigado vocês também pela oportunidade ok agora para dar continuidade ao evento a gente vai convidar o professor Robson Santos da Silva para apresentar o tema web 2.0 e o uso das mídias sociais na educação corporativa eu vou aqui apresentar o seu currículo Robson Santos da Silva possui mestrado em educação pela Universidade Federal do Amazonas é graduado em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras tem licenciatura plena em matemática e língua portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil atualmente é diretor da ABED pesquisador e professor de graduação da Unip e pós-graduação do Senac UFAM UEA e tem experiência na área da educação com ênfase em administração de sistemas educacionais atuando principalmente nos seguintes temas educação à distância e learn tecnologias além da área acadêmica atua como consultor do MEC e do SEBRAE bom professor Robson seja bem vindo ao nosso evento e tenha uma ótima palestra muito obrigado para abenizar o Willis pela excelente apresentação vou procurar aqui da continuidade sempre difícil a gente suceder um grande palestrante mas nós vamos tentar aqui então passar um pouquinho desse conhecimento então quando ao montando aí a nossa apresentação fazendo as pesquisas então para que pudesse apresentar aqui eu fiquei pensando como apresentar alguma coisa de forma natural e essa coisa que a gente chama de tecnologia então a gente hoje se surpreende com a tecnologia a cada dia mas afinal de contas o que é tecnologia? tudo aquilo que o homem inventou para modificar a sua realidade para atuar na sua realidade então a gente fala educação à distância educação presencial será que isso é novidade? não acredito que seja novidade a história mostra que não é nós temos a sensação de que nós temos aí uma novidade mas na verdade trata-se de uma evolução impactante a gente tem percebido o impacto maior nos últimos anos mas na verdade uma uma consequência de um relato histórico de um avanço histórico normal então nós vamos tratar aí web 2.0 e uso de mídias sociais na educação corporativa como áreas de interesse colocamos aí a educação corporativa o gestor o gestor na era digital vamos falar um pouco de web 2.0 mídias sociais e estratégias integradoras bom a primeira coisa é por mais que nós façamos uma excelente universidade por mais que nós tenhamos aí uma excelente uma excelente educação básica hoje a quantidade de informações não nos permite mais nos satisfazer satisfazermos com essa formação então o tempo todo novidades chegam novidades são apresentadas e a pessoa precisa se atualizar essa necessidade também chegou a empresa né então aquela tradicional me formei né vamos lá você fez um nível superior ensino superior me formei agora eu estou pronto para o mercado você se surpreende que ao chegar eu estou pronto eu estou pronto